É, domingo só acaba no esporte por esporte É, domingo que é domingo tem descontração Descontração É, domingo que é domingo tem opinião Opinião É, domingo ele chega no comando da minuca É, domingo não existe ser nosso manduca Vem participar Então fique de fora Hoje tem esporte por esporte É chegada a hora Vem participar Já vai começar Com a Bando Lopes a resenha está no ar Domingo que é domingo tem esporte por esporte A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade E da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Jogarito bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Jogarito bate forte E é líder de audiência Deus existe Deus existe O Fábio Leão Integra mesmo o Fábio Além dele a presença Também do jornalista Wagner Frederico Está comigo também O comentarista Flávio Antunes Nosso Flavinho Além dele a comentarista Jornalista A companheira Denise Pires Ok Isto posto É bom lembrar que o São Paulo Jogou Jogou Corinthians Palmeiras Santos Está jogando Enfim São as andanças Do campeonato paulista Vamos falar disso E muito mais Tenho também para os senhores Hoje uma reportagem Com o jogador Romário Romário falando da sua vida Romário falando da sua carreira Falando também do deputado Romário Do pai Romário E do jogador Romário Logo mais Na nossa máquina do tempo Inexorável da vida 9 e 3 Sobre o Leão Boa noite Fabinho Boa noite Armando Boa noite aos amigos da mesa Boa noite amigo ligado Na Santa Cecília TV E ainda repercute bastante A não saída Podemos dizer assim Do Ricardo Oliveira Na quinta-feira aqui Estávamos juntos Praticamente todos aqui Tirando a Denise Que no lugar dela Estava a Marcela França Mas eu, Wagner Flávio e você Armando Discutindo A possível saída Ou permanência Do Ricardo Oliveira E no final das contas O que se viu na sexta-feira Foi o Ricardo Oliveira Permanecendo na equipe Do Santos E olha, vou falar pra você Ficou pelo menos Numa enquete Imaginária Porque não foi feita Uma enquete oficial Mas uma enquete imaginária Talvez os companheiros Possam falar também Mas conversando com vários Amigos, torcedores Colegas Muita gente Dizendo que o Santos Errou Em não ter liberado O Ricardo Oliveira Eu me surpreendi Sabia? Com essa posição Dos torcedores Eu sinceramente Achava que os torcedores Iriam Na grande maioria Lógico que tiveram alguns Que comemoraram A permanência do Ricardo Mas a maioria Dos que conversaram Comigo Disseram que o Santos Errou Que o Santos Deveria ter recebido Uma quantia Qualquer que seja Que fosse oferecida Pelo time chinês Muita gente Disse que Que a quantia Chegou a quase 6 milhões de euros 6 milhões de euros Ou seja 30 milhões de reais Quase E o Ricardo Oliveira Também Indo pra fazer O seu Pé de meia final Já que está No final de carreira Então eu me surpreendi Não sei se Os companheiros Também tiveram A mesma impressão O mesmo feedback Nas conversas No dia a dia Mas me surpreendi O Ricardo Oliveira Ficou Foi pro jogo Está no jogo hoje Contra Contra o time Do RB Brasil E agora Vamos aguardar Agora a expectativa É pra saber Como o Ricardo Oliveira Vai se portar Eu acho que o Ricardo Oliveira É um excelente profissional Acho que de maneira alguma Ele vai fazer corpo mole Vai fazer birra Cara feia Eu acho que não Mas eu achei bem engraçado A visão ali Do narrador Da partida de hoje Entre Santos e RB Dizendo que talvez O Ricardo Oliveira Possa ser muito mais cobrado Do que antes Porque ele se mostrou Desejoso de sair Ele disse que queria sair Ele falou que gostaria De tentar A sua sorte na China E depois não ficou Então não sei Se o Ricardo Oliveira De repente não marcando gols Ficando naquela seca Que alguns atacantes Às vezes tem Se ele vai ser mais cobrado Ou não Vamos aguardar pra ver O certo mesmo É que o Ricardo Oliveira Permaneceu Pro Santos muito bom Eu acho que pro Santos Tecnicamente muito bom É um jogador excelente Agora vamos ver O que vai acontecer Se realmente Os torcedores terão Ou não razão Se ele deveria ter ido embora Ou não Fez a dúvida Pois Nove horas Seis minutos Destaque a seu Wagner Boa noite Boa noite Armando Boa noite a todos E só pra acrescentar Essa informação Do Fábio De que o Ricardo Oliveira Foi escalado pro jogo de hoje E realmente foi Começou o jogo Mas já não está mais em campo No intervalo ele pediu pra sair Com problemas no joelho Alegou dores no joelho A gente vai falar mais sobre isso Ao longo do programa Quando a gente Obtiver mais informações Mas é No mínimo é estranho Depois de toda essa polêmica Sai ou não sai Vai ficar descontente ou não vai Aí já Logo no primeiro jogo Pede pra sair no intervalo Estranho Vai ficar sempre uma orelha Atrás da pulga Pois é Se você quiser uma pulga Atrás da orelha É sobre Sobre Eterna dúvida Hoje por exemplo Machucou? Será que machucou mesmo? Sei lá Será que foi tão Essas dores foram tão fortes A ponto de ele ter que sair do jogo? Vai ficar essa dúvida É sobre a decisão do Santos Eu acho que o Santos tem Eu tinha um contrato com o Ricardo Oliveira Eu já disse isso aqui Tinha um contrato De dois anos Pagou por isso Aceitou o salário do jogador Falam que o salário dele é 150 Mas já ouvi algumas informações De que o salário que o Ricardo Oliveira ganha hoje Não é 150 É muito mais do que isso Se a diretoria do Santos Se alguém quiser esclarecer essa informação Seria ótimo Porque já está um burburinho por aí De que o Ricardo Oliveira ganha muito mais do que estão falando Então se alguém puder esclarecer Seria ótimo Acho que o Santos tem todo o direito Como disse Tinha um jogador sob contrato Tinha a opção de vender Ou de contar com o jogador para a temporada Pois se planejou Se programou para contar com esse jogador para a temporada Então tinha que ser ressarcido O Ricardo Oliveira abriu mão de parte dos seus salários Para poder dar 6 milhões No final das contas Chegou a oferecer 6 milhões de euros para o Santos É uma excelente grana Para um jogador de 36 anos Que já completou 36 anos Não se sabe se ele vai ter o mesmo rendimento Que teve ano passado Afinal de contas Um jogador dessa idade Cada ano tem um peso enorme Cada ano que passa Para um jogador dessa faixa etária Tem um peso muito grande Eu particularmente Eu Aí é uma opinião minha Eu teria vendido Acho que o Santos Tinha que fazer negócio Justamente por isso Por não saber Se esse jogador Conseguiria manter o nível do ano passado Eu teria feito negócio Agora Acho que o Santos Teve todo o direito Não é porque o jogador pediu para sair Ah eu quero sair Não importa Tinha contrato O Santos tinha que fazer Valer os seus direitos E tinha Todo o direito de fazer isso Mas Analisando só como negócio Eu teria vendido Vamos ver agora qual é a Reação dele Como diz o Abílio Diniz Conselheiro do São Paulo O profissional Você não vê quando chega Você conhece ele na saída Exatamente Tudo bem Tudo bem Boa noite Armando Aos amigos da mesa Aos amigos de casa Boa essa frase sua Não é minha Não é minha E pegando esse tema aí Rapidamente Armando A gente vai falar sobre o jogo Daqui a pouco Mas é É difícil você falar de fora A gente não sabe as contas do clube Isso quem sabe é o presidente O seu diretor geral E aqueles que estão ao lado Que são do comitê de gestão Porque realmente o dinheiro Era muito bom O dinheiro Não é apenas por ser um atleta De 36 anos Se aparecesse uma proposta Para um atleta De 24, 25 anos De acordo com o nível dele De 6 milhões de euros É muito dinheiro hoje Para o futebol Porque o euro Está quase 5 por 1 Então a proposta Era muito boa Financeiramente Para o clube Aí fica a questão É Para a equipe Para o Dorival Júnior Perder um centroavante Que tem nome Que está vivendo Uma boa fase Que chegou na seleção E impõe respeito Aos adversários Que terá um campeonato Brasileiro pela frente Com o salário baixo Que ele tem No caso 150 mil dólares Mas vem a informação 150 mil dólares Não 150 mil reais Dificilmente o Santos Encontraria Outro atleta Nesse mesmo preço Nesse mesmo gabarito Atualmente Então tem os dois lados Da história Aí só quem pode dar O resultado final É o Santos E o Santos Optou por segurá-lo Com certeza Ele tem planejamento Como disse o Armando Para pagar o atleta Mas para não ficar Em cima do muro Eu também Dou a minha opinião Como a do Wagner Frederico Eu venderia Eu acho que no futebol Tem certas oportunidades Que você não pode perder E isso Que aconteceu Foi uma oportunidade Para o Santos E o Santos Deixou passar Mas Vamos ver essa equipe Com o Ricardo Oliveira Até o final do ano Armando Até antes da Denise Eu faço uma pergunta Para vocês três Eu até dei a minha opinião Que nesse bate-papo Que logicamente Todos nós Temos amigos E colegas E falamos muito De futebol A percepção A percepção De vocês Foi a mesma Também De que a grande maioria Dos torcedores Também quis a saída Do Ricardo Preferia que o Ricardo Oliveira Tivesse sido negociado Vou te dar Uma opinião Bem sincera Como é Para a Ximeu Sinceridade Nem sempre é educação Por isso que ele Queres uma resposta Sincera Ou educada Uma resposta sincera Vou te dar Uma resposta sincera Eles têm que parar De tirar Coisa do Santos Como quem tira Pão de mel Da boca de criança De quatro anos Tudo bem Ricardo Oliveira Tinha que ir embora A idade dele Agora em maio Completa 36 anos O Santos Agora Tem que explicar Como é que o Santos Pegaria esse dinheiro Vocês sabem Como é que o Santos Pegaria? Primeiro É tudo isso É tudo isso Que a gente não sabe Por isso que é fácil Você falar de fora Pois é O Santos Pegaria dois milhões Nesse ano Só Final desse ano No começo de 2017 Pegaria mais dois milhões Que poderiam ser Um mais um Ou então dois Não se sabe ainda Sabe que mais? Mais nada Isso dois milhões de euros Você está falando É dinheiro Seriam quatro milhões Então seriam quatro milhões Então Seriam seis É dinheiro Tudo bem Eu reconheço Mas seriam quatro Então Armando Pelo que você falou Seriam quatro E não seis Porque o resto Não deveria o resto E outra coisa Outra coisa O aliciamento Sórdido O aliciamento Sórdido Venenoso Dos chineses De conversar Diretamente Você falou uma verdade Outro dia aqui Por que o chinês Vem aqui E não ofereceu nada Para o Santos? Qual é o motivo? Você que falou Qual é o motivo? Porque o empresário Do Ricardo Oliveira Já tinha ido para a China Para pedir Para pedir a negociação Com o atleta Então a culpa Nesse caso Não é do chinês O cara vem aqui Final de carreira Final de carreira Artilheiro Vai lá e toma É que nem Tomar uma bala de mel De uma criança Tanto é que ele conseguiu Um salário altíssimo Para ele E o Santos O Santos peitou Como peitou agora A Globo Já fez a opção Pela interativa E tem que ser assim Que conversa é essa? Vem aqui Faz o que querem Como isso aqui Fosse um quintal Da capital Ah, vamos devagar Depois A pessoa fala Sem saber Amanhã Amanhã Você quer ver uma coisa? Todo mundo vai comentar Que o Pelé Está processando O Santos Pela segunda vez Escuta o que eu estou te falando Não é o Pelé E não é o Pelé É a empresa A minha resposta Não venderia Não venderia Você acha que o torcedor O torcedor Aquele torcedor Que te encontrou na rua Que bateu aquele papo com você Que eu sei que você é uma pessoa Bem requisitada nas ruas Qual foi a visão do torcedor? Porque eu estou falando Conversando comigo Muita gente Armando disse Que acharia que o Ricardo Oliveira Deveria ter ido embora E isso eu estou falando para você Porque isso me surpreendeu Porque o Ricardo Oliveira É um ídolo Ele vai agora em julho É, estão dizendo que sim, né? Vai agora em julho Uma nova janela É uma nova janela E a janela grande Essa janela que teve agora Mas aí Armando Você trouxe informação Que é o que eu coloquei anteriormente Se fosse 6 milhões à vista Eu venderia Agora do jeito que você falou Não também Há dois agora Daí dois no ano que vem Vai receber Você sabe que Aí é difícil Se É uma preposição Que muda o conceito da frase, né? Se O Real Madrid Perdesse o Jambacuara Se A Costa Rica Invadisse os Estados Unidos Se A Bairro Se você chega onde você quer E você, Denise Chega até onde? Boa noite Boa noite, Armando Boa noite aos amigos da mesa A gente chega longe, né? Tem que chegar longe Não tem jeito A gente vai fazer a pergunta já Para você participar conosco, né? Dizer quem é o jogador E claro, você sabe também Que pode fazer perguntas para a mesa Conversar Fazer a sua interação O jogo do Santos daqui a pouco termina E aí a gente começa a bater papo também Sobre essa partida do Santos Contra o Red Bull Brasil Mas enquanto isso Tem claro Os outros jogos da rodada Para a gente comentar Vão ter as informações Também algumas imagens Então estamos aqui Prontos para fazer um ótimo programa Para você que está em casa Acompanhar tudo de pertinho Agora se você sabe quem é o jogador A gente vai colocar já no ar Então se você conhece esse jogador A moleza hoje Está tranquilo, né? Então se você conhece esse jogador Você vai entrar no www.programaesporteporsporte.com.br Programaesporteporsporte.com.br Na parte de baixo Você vai no Deixe seu recado Você clica ali Responde um rápido formulário E diga Quem é esse jogador? Ele concorre aos vários prêmios Do programa Esporte por Esporte Eu estou esperando a sua participação E também, claro Na parte de cima do Programa Esporte por Esporte No mesmo site Você faz a interação conosco Mandando seu e-mail Também estou aguardando Para a gente começar A brincar, bater papo E falar com você Telespectador Muito obrigada Essa foto Você respondeu a pergunta do Fábio? Qual pergunta? Você está fazendo Você acha que Você percebeu Se a torcida, na sua opinião Foi favorável A permanência Ou queria a saída dele? Não Eu não conversei com muita gente Sobre esse assunto Esses dias eu estive recluso Esses dias eu estive recluso Enchem o saco Falam, querem Querem derrubar o Michel Bárbara Isso é passional Um dia depois da vitória do Santos Sobre o O que o Fábio Lé é muito popular Ele anda pelas ruas Conversando É verdade Eu estive meio recluso Esses dias Na última vitória do Santos Quando o Joel marcou dois gols Acho que todo mundo queria sair Do Ricardo Oliveira Mas aí Quando o Joel perdeu o pênalti Ou perdeu um gol feito Se ele tivesse ido Aí eu pedi a volta Sabe o que eu falei Sobre esse assunto É porque Geralmente O clube Pelo menos eu penso assim O torcedor não quer perder O seu ídolo E o Ricardo Oliveira Hoje ao lado Do Lucas Lima E do David Braz São três jogadores Considerados muito importantes Pela torcida do Santos E você vê a grande maioria Que conversaram comigo Achando que o Ricardo Oliveira Deveria ter sido negociado Não de graça Ah, deixa de graça Recebendo um cascário Nós estivemos Ontem lá Na bordo Ninguém tocou nesse assunto Porque foi só futebol e peixe Vamos falar disso Já já Temos até imagens disso Deixa eu Você não vai mostrar o gol Contra do nosso Vou mostrar tudo o que tiver Cinegrafista aqui E o pênalti Até as barbaridades Que vocês cometeram Tem a imagem do pênalti Sendo batida por você? Tenho Tenho Eu estou em dúvida Sobre aquele pênalti Estou seriamente em dúvida Não percam Não percam Que hoje tem Gol de Armando Gomes Está que nem aquela história No pé bolinho Aquela história Que o Armando chegou Foi bater o pênalti O goleiro falou Se você bater na direita Eu pego Se você bater na esquerda Eu pego Se você bater no meio Eu pego E você chutou para fora Estou no nosso amigo Vai ser entrevistado aqui Colaborador Colaborador Eminente Hã? Tem aí? Mas eu estou Depois Foram dois colaboradores O goleiro e o juiz O que teve de colaboração Eu estou Dizendo o seguinte Na pergunta que a Denise fez Agora é, Denise Isso Eu vou sortear Aliás, vou conversar com ele Já já no bloco seguinte O presidente da Associação Atlética Portuguesa Nosso querido Lupercio Que nos dá o prazer Da visita Com seus pares aqui Representando, claro Uma das mais tradicionais Agremiações do Brasil Que é a nossa querida portuguesa Fundadora Da Federação Paulista de Futebol E a gente sabe que a portuguesa Viveu aí momentos muito difíceis Como todo clube vive O Jamaquara E a gente citaria vários e vários e vários E todo mundo diz assim Mas a coisa está ruim A coisa está ruim Se todo mundo disser A coisa está ruim Então A tendência É uma hecatombe Total E plena É preciso que alguém crie Alguma coisa E o Lupercio é um investidor É um homem de tino Administrativo Talvez muitas ideias Ele possa ter para a portuguesa As ideias As ideias por vezes Valem mais que o dinheiro Você sabe que eu tive Um amigo meu Chamado José Augusto Alves De todo jogo da portuguesa Eu ia no carro dele Ele tinha um Galaxy E eu, ele O Leonardo Augusto Por vezes Conosco E o Sérgio de Oliveira E na estrada O José Augusto Ele dizia o seguinte Não adianta eu chegar E botar dinheiro aqui Primeiro que não sou nenhum magnata E segundo que o dinheiro Ele se escoa Você tem que ter ideias Plantá-las Homologá-las Concretizá-las E o clube aí fica eterno Vamos conversar com o Lupercio Já já no bloco seguinte Aqui no Esporte Por Esporte Enquanto isso Você responde a pergunta Ele me trouxe aqui Eu vou sortear Uma camisa muito bonita Da nossa querida portuguesa Santista E Isso é um cachecol Né presidente É um cachecol Muito bonito Da nossa querida portuguesa Aqui o Zer Também Nosso companheiro De profissão Sofredor Como todos nós Radialistas Meu pai dizia Estuda meu filho Eu quero ser radialista Meu pai É o que deu Voltamos já já Rapidinho Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro Com muito carinho Rua Bittencourt 259 Em Santos Telefone 2102 0606 O Manduca está no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Um novo conceito chegou Sasmã Light e Decor Modernidade Sofisticação e design Iluminação Revestimento Papel de parede Metais Louças E os mais diversos produtos de decoração Venha nos visitar Traga seu projeto Sasmã Light e Decor Essa chegou pra ficar Rua Alexandre Martins 71 Aparecida em Santos Telefone 3286-2300 Autoposto Leão VIP Loja de conveniência completa Autoposto Leão VIP Lava rápido de fino trato Autoposto Leão VIP Troca de óleo eficiente Qualidade aprovada Autoposto Leão VIP Tranquilidade garantida Autoposto Leão VIP Produtos e serviços Em um só endereço Avenida Valdemar Leão 281 Posto Ipiranga Na entrada do túnel Telefone 3224-7323 Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera Lá você encontra Lubrificantes nacionais Importados de todas as marcas Além de filtros de óleo E filtros de ar Dos melhores fabricantes Venha para Pantera A troca de óleo da galera São muitos anos de tradição e referência Atendendo no mesmo lugar Pantera A troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça 446 Vila Belmiro em Santos Desde 1992 A Arquimar Marmoraria Oferece grande variedade De pedras para revestimento Como mármores Granitos Silestone E quartzos Além de investir Nas máquinas mais sofisticadas Do mercado Conta com profissionais Especializados Garantindo qualidade No atendimento Nos serviços E na pontualidade Na entrega Arquimar Marmoraria Rua Xavier Pinheiro 193 Na Vila Matias Em Santos Fone Fax 3235 6948 A Divi Shop Forros e Divisórias Está há 10 anos no mercado Proporcionando aos seus clientes Montagens especializadas Em todas as linhas de construção a seco Sendo forros Divisórias Gesso Dry All Pisos E persianas Executando seus projetos Otimizando seus espaços Sendo ele comercial Ou residencial Em toda a baixada Pensou em forros Divisórias E gesso É na Divi Shop Pra viver feliz A gente precisa sorrir Sorrir Sorria de novo No centro odontológico do povo É o COP Clareamento, cirurgia Implante, autodontia O COP faz de tudo Pra que você sorria É o COP Centro odontológico do povo Em Santos João Pessoa 192 Vicente de Cavalho Tiago Ferreira 848 Cubatão 9 de Abril 2.419 E Praia Grande Vicente de Cavalho 594 E Rua Jaú 955 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca O Manduca tá no ar Oferecimento a Brescas Para o seu evento corporativo Ou social Onde seu sonho se torna realidade Ligue 3234-1300 O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Participar Participar O Manduca tá no ar Pronto, estou recebendo aqui o presidente da Associação Atlética Portuguesa Mas querido Lupercio Conte Que inclusive Deve ter agora Tarefas Muito difíceis Porque dirigir a Portuguesa Santista Realmente Dizem que em casa É um ditado português Que em casa que falta pão Todo mundo briga E ninguém tem razão É um ditado antigo Tudo bem Lupercio? Boa noite Boa noite Boa noite E agradeço o convite E espero poder Falar um pouquinho da portuguesa Pra vocês Como é que está o andamento Os nossos projetos O que nós pensamos Daqui pra frente A portuguesa Ela passou por Várias diretorias Das quais Não houve muito Muito boa vontade Por parte dos dirigentes E foram deixando Um mundo de ações pra trás E realmente No ano passado Quando eu assumi A vice-presidência Nós notamos que Existiam muitas ações Inclusive trabalhistas Que a portuguesa Perdeu até a revelia Foi ações que a gente Está agora pagando Nós reformulamos A diretoria Eu consegui a colaboração De um grupo De 14 diretores Inclusive presente Aqui está o Rogério O Rogério Ponte Que é o diretor Jurístico O Zé Que é de comunicação O Diego Que é de marketing E outros mais E nós estamos fazendo Um trabalho de formiguinha Tentando inclusive Elevar a portuguesa Onde ela nunca deveria ter saído Nós fizemos uma campanha Agora na parte social Que os sócios Os novos sócios Não pagariam mais A parte A joias E você vê que nesses quatro meses Nós conseguimos 280 sócios novos A portuguesa tinha Até novembro passado Tinha mil sócios Sendo 750 Sócios remidos E 250 pagantes Nem todos eram pagantes Eu peço Chega um microfone Um pouquinho mais próximo Isso Para ficar mais Para a gente Nem todos eram pagantes Infelizmente a gente conseguiu Com divulgação Com melhoria Na própria nossa Sede social E eu acho que Está agradando os sócios Eles estão entrando Nós estamos agora Inclusive Lançando Um pacote Que seria o sócio torcedor Inclusive essa camisa Que nós estamos presenteando E o cachecol E mais Oito ingressos Isso é um pacote Que nós estamos fazendo É o lançamento Que vai sair agora Por essa semana Que custa inclusive Cerca de 360 reais Para ser pago Em quatro vezes Essa é a nova camisa Da portuguesa Muito bonita Essa camisa Bonita Bonita camisa Bonita Foi em homenagem Inclusive Que é a A bandeira De Portugal As primeiras bandeiras De Portugal Eram azul Onde é que está Azul em volta O azul aqui Azul na golinha Na gola e na manga Na gola e na manga Gola, manga e números Sim, sim, sim E os números também Realmente muito bonita Bonita, bonita Clean, né Bem clean Inclusive eu convido Aqueles que gostam Da portuguesa Porque no final Eu acho que a portuguesa É o segundo clube Aqui da Baixada Pode ser Curintano Palmeirista Santista Tem a portuguesa Como o seu segundo clube E eu convido eles A participarem A conhecerem A portuguesa Porque o que acontecia Até meses atrás Nos jogos da portuguesa Eles fechavam Os portões laterais E a maioria dos frequentadores Não conhecia a parte social Da portuguesa Agora sim Agora a gente abriu os portões O pessoal está visitando E eu acredito que A portuguesa Este ano Ela vai ser um sucesso Em termos sociais E esportivos Porque engraçado o seguinte Aquela área é enorme Portuguesa tem tudo Tem quadras Piscinas Campo Vestiário Restaurante É um negócio Ela não sabe a força que tem Agora acontece o seguinte Uma certa ocasião Domingo de manhã O presidente da portuguesa Não vou dizer o nome aqui Se quiser que eu diga Eu digo Chegou e falou assim Puxa vida Que beleza está aqui Esse domingo de sol Piscina lotada Lá no fundo Onde tem aquela quadra De tamborel Que tinha Não sei se ainda tem Gente assim Os quiosques Puxa Mais de 400 A 600 pessoas Num domingo de manhã Ficou encantado Só que havia quatro sócios Naquele No domingo seguinte Ele meteu dois seguranças Na porta Falou agora Só entra Com a carteira da portuguesa Aí ficou chato Não vale nada Entendeu Não vou citar o nome do presidente Porque não é a pessoa Que eu estou analisando É o fato em si Então você vê A portuguesa tem força Mas não sabe logicamente A força que tem E eu acho que ela Poderia perfeitamente Incrementar Só a piscina dela Para quem não sabe É piscina olímpica É olímpica ou não é olímpica É a maior piscina Que tem da bachada Então tem uma força tremenda Tem um restaurante Que pode movimentar Existem domingos Maravilhosos de manhã Foram feitas as manhãs esportivas Tanta Portuguesa não faz um baile Há mais de 25 anos Lamentavelmente Portuguesa parou no tempo E no espaço Você apenas assistiu Você não participou Mas nessas diretorias anteriores Tem um negócio Que caiu como uma mula E você te citou agora há pouco Existem ações A ação do Silas Jogador da seleção Lembra do Silas? Foi resolvido outro dia É verdade Viu Amir? Você que é uma advogada Foi indo, indo, indo É o que o presidente falou Agora está certo Tem ações lá Eles deixavam correr Achando que isso não vai estourar nunca Né presidente? E um dia isso estouraria fatalmente Será que estoura algum Na sua gestão? Já começou a estourar algum Já começou Em novembro passado Nós tivemos um problema Que o estádio foi a leilão Né Foi Foi de uma Um hotel de registro Porque Portuguesa fez uma temporada Há 10 anos atrás E a convite da prefeitura De registro E eles não pagaram O hotel E o hotel ficou cobrando O pessoal enrolando Enrolando E como a prefeitura Não pagava Entrou com a ação E uma despesa Que era 15 mil Passou a 300 e alguma coisa É Juros Comissão Aí eu tive que lá Fizemos uma negociação Ele era um português E ele acabou concordando Pagamos em sete vezes Já foi saudado Presidente isso? Já foi saudado Graças a Deus Então é muito trabalho Que a gente tem Inclusive é um trabalho Que para mim Quer dizer O pessoal Meus amigos perguntam Pô, você entrar na portuguesa Já estava já Comodado Né Um empresário Bem sucedido Graças a Deus Mas para mim É uma realização É um sonho Eu sou da portuguesa Há mais de 40 anos E por ter outras atividades Eu nunca tive a oportunidade De colaborar Agora eu estou colaborando Para mim É um relax É uma coisa muito boa Eu gosto Né E eu pretendo Deixar um legado Aí para a colônia Né De transformar a portuguesa Num clube de média Para a grande Presidente Eu estive na portuguesa Até semana passada Para rever uns amigos E Armando O estádio O gramado Está sensacional O ano passado Já tinha sido reformado O gramado Está muito bom Para que a portuguesa Esse ano Possa ir bem No campeonato paulista E eu pergunto Exatamente Presidente Sobre o estádio Porque as informações Que nós tivemos Aí nos últimos meses De uma De várias reuniões Em que tivemos A portuguesa O Santos E o Portuários Esse novo estádio Na cidade Vai sair Como é que estão As negociações O que você pode falar Para a gente Presidente Olha Nós já tivemos Já Uma meia dúzia De reuniões Lá no Santos A convite Do Presidente Modesto E tiveram Tivemos Com os arquitetos De São Paulo Já elaboraram Dois Três Anteprojetos Teve algumas Modificações Que nós solicitamos E teve também Uma exigência Do Portuários Com relação A sete social E está caminhando Está caminhando Não é fácil É um trabalho longo Porque uma boa parte Da área Ou quase Tirando a área Da portuguesa Que são cerca De 15 mil metros O restante É a área Do Serviço De Patrimônio Da União E agora A gente Já Três anos Nós estávamos pedindo Inclusive Que nós pretendíamos Pretendemos Adquirir a área Onde está situada As piscinas Não é a área Da portuguesa É a área Do Patrimônio Da União Campinho também Mas onde está Colocada a piscina É a área Do Comodato ainda? É Que terminou Comodato já Ah já terminou Era 99 anos Não é isso presidente? Foi Foi Quantos? É 99 ou 49? Não, não Foi 30 anos 30 anos Porque tem 49 99 30 É A da portuguesa Já terminou Esse prazo? Terminou Portuários Também Terminou Todos os prazos Agora Aconteceram Tratativas Em Brasília Como é que ficou? Está acontecendo Ah, está acontecendo Nós estamos Já há 3 anos Quando venceu Tentando Uma renovação E um Pagamento Seria uma parte Onerosa Que o SPU Inclusive Estipulou Uma alocação Que essa alocação Era muito alta Cerca de 70 mil Reais mensais Para utilizar É um absurdo Imagina Eu acho que não cabe Então Essa arena De Santos Portuguesa E Portuário Está se desenvolvendo Em cima do SPU Que é o que está Mais pegando Porque com o restante Está mais ou menos Tudo acertado Com o Santos Com a Prefeitura E com o Portuário O senhor tem Um acordo Pelo menos Elementar Encaminhado Fizemos Fizemos Um acordo Então A pedra A pedra A pedra A pedra de cavalheiros É a área pública Que está O pedaço Que é a área pública É o terreno Que não é Nem do Portuário Nem da Portuguesa Nem da Prefeitura Nem de ninguém E sem do governo federal Não é isso? Porque essa área Toda Onde vai ter o projeto Dessa arena Ela é cerca de 65 mil metros quadrados A portuguesa tem 15 Os 45 ou 50 É do SPU Porque o Portuário Não tem área nenhuma E se essa arena Desculpa Se essa arena realmente sair For construída Como é que ficaria essa parceria? Os jogos A portuguesa mandaria seus jogos lá Da segunda hora lá Não Mandaria os jogos na Vila Belmiro A portuguesa mandaria os jogos Na Vila Belmiro E o Santos mandaria os jogos É um estudo que está sendo feito Jogos pequenos Seriam na Vila Belmiro E Os jogos maiores na arena E presidente Como envolvem Praticamente Interesse de três agramiações Portuários, portugueses e Santos Foi fácil chegar no consenso De se montar esse projeto Que agrade As três partes Ainda tem Ainda arestas Ainda tem Algumas arestas Tem Mas está havendo Boa vontade Por parte dos envolvidos Mas a gente está conseguindo O problema maior É do SPU E o investimento Presidente Já existe uma empresa Já Nós desconhecemos Mas segundo O intermediário Tem uma empresa de São Paulo Que está intermediando As negociações Existe investimento Do exterior E em valores assim Falou Eu não sei como chegaram Esses números Mas falou-se em 400 milhões O custo desse projeto E esse investidor Misterioso Que não apareceu ainda Ele Ele Lucraria como? Ele ia explorar De que maneira A Arena Olha Essa é interessante Sua pergunta Porque a minha Também Que eu fiz Até recentemente Porque eles Não tem ainda Uma ideia A ideia Tem que Os clubes Por exemplo A portuguesa Teriam uma participação Nesse empreendimento De um percentual Para que Arena Nos seus shows Tal Tenha uma renda Né Em função Desse percentual Seria uma parte Da portuguesa E o portuário Mesma coisa Né E o Santos Também teria uma parte O Santos Eu não sei Como é que vai ficar Porque na verdade O Santos Está entrando Parcialmente Com o estádio Sim Não entrando Com o estádio Ele cede o estádio A portuguesa Ele vai ceder o estádio Para os jogos Da portuguesa E presidente Como eu disse Voltando Fala São três partes Interessadas Portuários Português e Santos Arena Pronta Qual seria o nome Da Arena Que seriam três agremiações Usando o mesmo estádio Eu acho que ainda é cedo Né Porque vai ser Vai ser também Chegar nesse consenso Do nome da Arena Arena Santos Ainda tem um caminho longo E como é que foi chegado Ao consenso Dos lugares Do número de lugares Dessa Arena Como é que foi pensado Isso Número de 40 mil pessoas Capacidade Capacidade De espectadores Foi a critério Dos arquitetos De volarem Em função da área E a quantidade A área em si É cerca Acho que De 35 A 40 mil Lugares É o que se esperava Certo Porque não existe Ainda um projeto Fechado Um dos projetos Já avançados Um pouco É a sede social Da portuguesa A sede social Do portuários O senhor vai voltar A ter alguma reunião Com o presidente Modesto Roma Agora essa semana O presidente portuários Também Essa semana Até essa semana Eu tive uma informação Antes do programa começar Que o senhor teria Uma reunião mais ou menos Agendada Com os diretores Da portuguesa Do Santos E do portuário O senhor não sabia A data O senhor está me dizendo Agora que é Essa semana Nós estamos aguardando Porque Quinta-feira passada Agora Quinta-feira agora Teve o pessoal Do SPU De Brasília Aqui em Santos E eles levaram Os elementos Que nós tínhamos As reivindicações Já efetuadas Anteriormente E eles retornam Agora essa semana No marcar o dia Para informar Como é que está A situação lá Em Brasília Presidente Falando um pouquinho Agora Voltando mais uma vez Para a disputa Do Campeonato Paulista A portuguesa vai receber Já recebeu Os jogadores do Santos Uma parceria Para a disputa Do Campeonato Paulista Como está essa parceria Santos-portuguesa? Já recebemos 14 jogadores do Santos Eram 18 Mas tem 4 Que estão emprestados Para fora Que retornam Agora em maio Me parece E eles estão treinando Né Esses elementos Talvez Vai reduzir agora Alguns O treinador Está estudando E tem Na posição Muito bem Presidente Eu vou fazer Intervalinho O senhor está com muita pressa? Fica mais um pouquinho Com a gente E terminou o jogo O Fernando Santos Pode ser É 2x0 O Red Bull Vamos falar disso Mas eu queria completar Coisinhas bobas ainda Estou louco para falar A portuguesa deve muito Estou louco para fazer Essa pergunta Mas se eu Daqui a pouquinho Volta conosco Tá bom? Obrigado presidente 9h42 É rapidinho E a Denise Mantenha a pergunta Para que você brinque Conosco Estava olhando a camisa Que o próprio presidente Nos trouxe E nos dá mais prêmios Atenentes ao programa A pergunta é a seguinte Você conhece Esse jogador de futebol? Foto 1 Foto 2 Confunde, Armando Essas fotos estão confundindo Muita gente E a foto 3 É isso Talvez agora Não confunda mais Mas a primeira A foto confundiu bastante Kleber Santana Kleber Santana Não tenha dúvida 9h43 Eu volto já já Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca Tá no ar Oferecimento Top Games A top top da baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca Tá no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca Tá no ar O Hospital de Tradição E Competência Atende a mais de 50 Especialidades Médicas Conta com tecnologia De ponta Laboratório de análises Clínicas Centro Cirúrgico E pronto-socorro 24 horas Com os melhores Profissionais da região É referência nacional Em tratamento Oncológico Seu ambulatório É sinônimo De conforto E ótimo atendimento Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência Hospital de todos os planos Passa do seu filho um campeão Na escola de futebol e futsal O Grande Lance Futsal e futebol é no Grande Lance Aula para crianças a partir dos 3 anos de idade Treinos na ponta da praia Próxima avenida Ana Costa E também futebol No Morro da Nova Sintra Acesse o Facebook O Grande Lance Apoio Casa Planeta E Casa de Carnes Boa e Nobre Você sabia que a melhor forma de aprender inglês É crescer falando inglês? Yes! Nós somos bilíngues! Alfabetização em português Em inglês Educação infantil Ensino fundamental Conteúdo integral do MEC Acesse CasaBrancaSchool.com.br Atenção para o top de 5 alegrias 5 4 3 2 1 Pode comemorar! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para a sua família Aproveite esse projeto especial e as condições imperdíveis que só a Macuco pode oferecer Venha conhecer o decorado no canal 6 a duas quadras da praia E tenha muita alegria para contar no Castel do Emonte A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui Centro Automotivo Voyage São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura Com a melhor relação custo-benefício para você Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado Venha conhecer nossas instalações Ou se preferir, ligue 3 3 2 1 7 0 3 7 Centro Automotivo Voyage Seu carro no lugar certo A espetaria É o espaço mais bem comentado da cidade E convida você para vir nos conhecer Temos programação todos os dias Segundas e terças Festival de espetinhos Além de porções, drinks e bebidas Tudo feito pensando em você Quartas e quintas Double Shop Sextas e sábados São dias de curtir e relaxar na casa mais gostosa da cidade Vem para a espetaria, vem! Rua Oswaldo Cocane 155 No Embaré, em Santos A espetaria Faz um ano que eu vim do Sul para fazer faculdade aqui em Santos Desde então eu acompanho a programação de Santos Silvia TV Eu sou fissurado em Denta na Moral Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias, em Santos Telefone 3296-9803 O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem para cá Vem a gente no sofá Vem para já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca está no ar Estamos de volta Recebendo aqui esse mimo aqui da Do presidente da portuguesa Vou falar disso com ele já já É um mimo, como ele próprio falou Que pessoas mais queridas, eles entregam Você tem que fazer um lelezinho aí na frente com a bola Não Ganhou uma bola Não precisa Legal, legal Vamos falar disso já já Deixa eu só conferir com o Top Games aqui Mais um bloco Confira nós Vai lá Top Games, a top da bachada Boa noite Nós aqui da Top Games Preparamos algumas dicas Para você presentear quem você ama Para bebê temos a linha completa da Fisher-Price Que trabalha coordenação Tato, visual Como este lindo cachorrinho Que vai ensinar as partes do corpo Letras, números E ainda canta musiquinha Temos também as bonecas Baby Alive Que vai desde o modelo mais simples Até a mais completa Agora com uma grande inovação A comidinha é reutilizável Ela é feita de massinha E os meninos amam super heróis, não é mesmo? Essa figura de ação tem quase 50 centímetros Você encontra também modelos eletrônicos Acessórios e fantasias Onde vai transformar a sua brincadeira em realidade Recebemos também a nova linha do Star Wars Temos os bonecos, as naves e... Sabre de luz E para trazer mais emoção para a garotada Temos a linha completa da Bandeirantes Bicicletas, motos elétricas para meninos e meninas E este lindo carro smart para levar o seu bebê Além de tudo isso Você encontra os principais lançamentos em videogames Xbox One, Wii U, Playstation 4 e os portáteis E na Top Games não é só brinquedos e games não Temos uma linha completa de perfumes importados Para o papai e para a mamãe Estamos em dois endereços Shopping Park Balneário, Piso Terra e Boulevard Auton Feliciano Não esqueça de curtir nossa página do Face Para ficar por dentro de todas as novidades Top Games, a Top da Baixada Top Games Continuo aqui com o presidente Luberto Contes Da Portuguesa Santista Presidente, não é sempre que vem aqui A gente não pode liberá-los num bloco só Que não dá para falar sobre todos os assuntos Por exemplo, falamos do estádio Agora, a pergunta que eu queria fazer é exatamente essa Ficaram muitas dívidas do passado O senhor ainda tem que arcar com algumas prestações Algumas coisas que a justiça determinou E o senhor está arcando com esses problemas do passado Ou está mais ou menos tudo zerado Ou alguma coisa zerada Bem, nós fizemos, quando nós assumimos Nós fizemos uma engenharia financeira E aqueles pontos cruciais Como a parte tributária Nós entramos no Profute Que até, aliás, era uma exigência da CBF Porque todos os clubes têm que entrar no Profute Para poder participar no ano que vem do campeonato E nós fizemos, entramos no Profute Com financiamento até 180 meses Nós tínhamos dívidas de 25 anos atrás Impostos, taxas Está vendo o que eu falei há pouco? Dívidas de 25 anos, né, presidente? Então, graças a Deus A gente está agora Nessa parte tributária Está tranquilo, né? Em relação à parte trabalhista Também O que tinha O que existe São coisas ainda em andamento De repente aparece alguma coisa A gente corre atrás Para poder sanear Eu acho que a portuguesa No momento Ela está bem Financeiramente E as dívidas maiores Para o trabalhista Que sejam coisas Que não dá para assustar Coisa que chega Talvez a um milhão Sim Agora, enviando assim Pelo caminho do futebol A portuguesa certíssima Vai ter aí 14 jogadores do Santos O Santos vai pagar Os ordenados desses atletas A portuguesa não vai ter Nenhum custeio Nenhum custo Com esse problema do ordenado Agora 14 atletas Não fazem no elenco O senhor vai ter que completar Com os jogadores Porque precisa ter pelo menos 25, 27 jogadores 28 28 28 jogadores Aí está o Vladimir Matos Me parece, né? O Vladimir é o nosso O nosso diretor É É uma pessoa que conhece futebol Conhece de administração Já provou isso no passado, né? Até em outros clubes Já provou isso E Tenho a impressão Que a portuguesa pode Esse ano Porque está batendo na trave, né? Exato Tem acompanhado? Eu tenho Eu estou aqui há 3 ou 4 anos Fazendo jogos ao vivo E é Mas sempre na trave Sempre na trave Porque ela está para voltar E É verdade É verdade Eu Esses jogadores que foram seguidos Seis vão retornar para o Santos É isso? Exatamente Agora, presidente Você estava contando aqui No intervalo para a gente Que além desse projeto Da nova arena Para o terreno Tem um outro projeto De um Não, já existia Já antes da arena Um estudo Com o senhor Arminio Mendes Da Da cidade O empresário Vocês acho que a maioria conhece E tem um estudo Feito por ele De um shopping na frente Na frente da Primeira Machado E o nosso estádio atrás E a lateral Onde hoje fica aquele estacionamento Seria a sede da portuguesa É um projeto também Que esbarrou também Na programa de ESPU Mas ele ocuparia assim como arena Toda essa área Ou só a área da portuguesa? Não, não Só a área da portuguesa Mas essa área de trás Onde tem as piscinas E o campo de futebol É uma área Ele não atingiria aquela parte Do estacionamento Onde o circo é armado Aquela parte da esquerda Ali atinge Ali seria a sede social da portuguesa O estádio Seria atrás do shopping Então a parceria Deixa eu tentar entender Seria da seguinte maneira O empresário entraria Com a verba Construiria o shopping E também o estádio para a portuguesa Exato Faria o estádio para a portuguesa E usaria esse espaço Da frente ali Para a construção do shopping Isso é uma possibilidade, presidente? Ou é um sonho? Não é uma possibilidade É que, lamentavelmente Nós estamos em uma situação O país está em uma situação difícil Você viaja a Visto Santos É uma parada da construção Tem imóveis E o Armênio também sente muito Um grande empresário Tem muitos empreendimentos Isso talvez retarde um pouco Esse projeto Mas também está na dependência Do SPU Mas são estudos Não é nada deixado Alguma pergunta a mais, senhor presidente? Deixar que o Rogério, o Zé Se tiverem alguma coisa E essa bola? Para colocar à vontade Queria que você falasse a respeito Dessa bola É, explica um pouquinho mais para a gente Meu filho Não, fala não Você tem que fazer um lelezinho Para a gente ver a sua habilidade Essa bola é um souvenir Para ficar guardada na estante Ah, linda, também acho Quando alguém recebe o presente Tem que fazer uma demonstração Engraçado Eu recebi o presente do senhor E eles querem determinar O que eu tenho que fazer com o presente Eu quero que você explique isso A gente está folgado hoje Eu quero que você explique O porquê dessa bola O porquê você está com essa bola na mesa Essa bola aqui? Isso O presente do presidente Lupércio Conde É a minha pessoa, só isso Mas é uma bola especial, né? Não é qualquer um que ganha essa bola, não Não, eles falaram que é para pessoas especiais Pessoas especiais no sentimento No carinho, etc, etc Não é isso, presidente? Exatamente Estamos torcendo muito pela sua administração Porque eu acho que a portuguesa tinha que sair um pouco desse marasmo De serem sempre os mesmos Ficar uma eterna dependência daquela meia dúzia É, esse foi um problema que eu tive agora Não é nenhum problema Eu senti que um grupo de pessoas Que são frequentadores assíduos da portuguesa Sentiram porque eu trouxe o pessoal de fora também Que não eram assíduos na portuguesa Trouxe meus filhos, foram para lá O Otávio da Vasco da Gama Vocês conhecem O Otávio, Otávio, Otávio Foi o Vitor da Vasco da Gama O José participando O Rogério O Diego aqui atrás O José do Rosário Que é do outro lado Sim, sim Diretor financeiro Então nós pegamos um grupo de pessoas Com vontade de ajudar a portuguesa E de colaborarem com tudo Presidente Só numa resposta que o senhor deu aí Eu queria pegar o gancho Para deixar mais claro O senhor disse que o treinador Ricardo Ele já avaliou os 14 jogadores que o Santos emprestou E vão ficar 8 6 vão ser devolvidos Perfeito Isso aí já existe, esse acordo já está certo O Santos aceita essa situação Dos atletas sendo devolvidos para eles Não, ele presenteou a portuguesa Devido a essa parceria que a gente Quando eu solicitei a ele os jogadores Ele foi muito bom grado Ele cedeu essa equipe Mas eu não sei como vai ficar É lógico que esses que foram Não são os melhores que a portuguesa Que o Santos tinha Porque o Santos participou também Parece que tem uma excursão em andamento Ele participou do número de jogadores Eu até entendo, presidente E vejo que a portuguesa está certa Está mais do que certa Eu acho que o treinador E vocês tem que realmente ficar com quem vocês acham Que vai ajudar Agora eu só vou pegar o gancho para o lado do Santos Porque se os jogadores que estão no Santos No Sub-23 Que foi, não é mais Sub-23 Agora é Santos B, né? Porque tem jogador de 30 anos E eles não servem para jogar na portuguesa Santista que com todo respeito Tem uma baita história Mas hoje disputa a Série B Então o Santos Não tem nada a ver com a portuguesa A portuguesa está mais do que certa Mas o Santos Ele tem que rever esses jogadores No Sub-23 também, né? Mas sabe o que acontece? O próprio treinador Ele trouxe alguns jogadores E eles, juntamente com o Vladimir Eles pesquisaram os jogadores Que estavam Não, eu acho que está mais do que correto É por aí mesmo o caminho Nós vimos também os jogadores do ano passado Uma meia dúzia Estão na portuguesa Que tem do ano passado E continuando Então muitos jogadores Então desses Que vieram Alguns É claro Um ponto de 40 Vai ser tão espiritual Não, depois tem outra gente Eu não posso chegar para mim Me trazer Eu preciso de um pneu novo O senhor me traz uma bateria Eu digo não Preciso de um pneu, presidente O senhor me traz uma bateria Tem as posições que são mais carentes As funções, claro Mas pega aí 18 jogadores 18 E os 18 tem que servir? Precisa ver a posição Que há necessidade Entre esses 8 Deixa o Rogério É sobre isso, Armando Entre esses 8 Que foram escolhidos Está o Jean Xera Que é o jogador mais conhecido Bom, boa noite Boa noite, Armando Seus companheiros da mesa Todos os telespectadores É assim Nós somos muito gratos Pela parceria com o Santos Essa parceria está dando Um resultado muito bom Em todos os sentidos Ocorre que existem Alguns jogadores Que vieram do Santos Inclusive Às vezes 3, 4 Na mesma posição Que eles vieram justamente Para serem avaliados Eu acabei de falar Exatamente Então não é que Nós vamos devolver os jogadores Já existia uma previsão De que esse número Nem todos seriam aproveitados Justamente por questão de posição Na verdade Não foi dado um time Exato Foram cedidos Exatamente Essa parceria Diferente do que alguns pensam Ela não é como aconteceu Com o Javaquara Antigamente Em que o Santos Que foi uma parceria De muito sucesso Ali foi diferente Foi quase que uma terceirização Exatamente Que foi feito um time Para jogar com a camisa Do Javaquara Nesse caso não Alguns atletas Foram cedidos Para que eles fossem Testados Cada um nas posições Muitos jogadores Com posição repetida Nós já tínhamos Um plantel nosso Outros que vieram Inclusive indicados Pela comissão técnica Que participaram Muitos membros da comissão Participaram de outros times Que já jogaram As temporadas passadas Então a gente está fazendo Um misto Com os nossos jogadores Os que vieram de fora E os cedidos Pelo Santos Então é isso Não é que nós estamos Devolvendo Olha esse não serve Todos os jogadores O nível Dos jogadores Dos Santos Que vieram É um nível Excelente Jogador na base Dos Santos Não tem jogador ruim O Sub-23 Não tem jogador Se eu tivesse que montar Um time Com todos os que vieram Eu ia dar um jeito Mudava Olha filho Hoje você vai mudar De posição Você vai treinar Porque eu não tenho outro Mas nesse caso Nós temos outros atletas Por isso que essa Essa decisão De algum ser No caso que você perguntou Sobre o Janxera O Janxera tem treinado Ele vai ficar no Santos Ele não vai para a portuguesa Desculpa Ele vai ficar na portuguesa Ele veio na parceria com o Santos E estar à disposição E estar à disposição Do técnico Para ser utilizado No momento Que ele entender Adequado É Que fique bem claro Que eu acho Que a atitude de vocês Está mais do que correta A minha única crítica Em relação ao Santos Que eu acho Que você acabou de falar Se tem 3, 4 jogadores Da mesma posição Lembrando que o Santos Não emprestou todo mundo Sub-23 Porque ficou um time lá Ou mais de um time Para viajar Então É muito jogador Que tem no Santos Hoje nessa equipe Sub-23 A minha crítica Em relação ao Santos E não à portuguesa Que eu acho Que está mais do que correta Quero só fazer um parênteses Que a gente precisa também Deixar claro Que o estilo O nível de jogadores Do Santos Os jogadores Sub-23 Do Santos Eles são treinados Já E estão sendo cadenciados No estilo do Santos E a gente sabe Que a Série B Ela tem uma característica Diferente São jogos Com uma pegada Diferente São jogos Mais aguerridos Você não tem espaço Tem muita trombada É diferente Dos atletas Do Santos Que já vão Vindo Desde pequenas Principalmente aqueles Que participam Da base Vão vindo Num estilo Mais cadenciado Mais estilo Profissional Do Santos E é diferente A Série B Para quem acompanha Vocês são todos Profissionais do esporte E acompanham isso É um torneio Que os jogadores Entram Como a gente fala Com sangue No olho Então Acontecem Que o jogo Tem que ser Diferente E os atletas Do Santos Alguns Não são Não estão Não tem esse perfil E o regulamento Da segunda divisão Continua o mesmo Você não pode Trapassar o limite De idade Você tem um limite De idade Não tem No último No último No último No último No último No último De arbitragem Que teve na federação Que nós participamos Ficou decidido A federação paulista Que iria nessa temporada Já cortar E limitar a idade A 23 anos Mas Existiam alguns clubes Que tem Tem essa tradição De contratarem Aqueles jogadores Com mais de final de carreira Que atraem Público Enfim Dá um pouco de mídia Então Alguns clubes Já tinham Pré-contrato Com alguns atletas Com esse perfil Então Ficou decidido Por votação Na federação Que essa temporada Ainda seria permitido Até 3 jogadores Acima de 23 anos Mas na próxima temporada Esse limite Já Fica nos 23 O Taboão da Serra Anunciou Edilson Capetinha Ex-Corinthians Seleção Brasileira E o treinador Excel Edilson Vai jogar com 40 e com a papaga Bem feito O ano passado Quem jogou Foi o Viola O Viola no Taboão O Taboão é o que ele falou É um time tradicionalmente Que gosta de jogadores Mas o Laércio Esteve aqui nos explicando Outro dia Que é um homem Típico dessa mídia Ele falou Ah mano O negócio é o seguinte A gente sabe que o Viola Com 40 e tanto Não vai jogar bola A gente sabe que o Edilson Capetinha Não vai jogar bola Mas nós precisamos Dessas figuras Porque eles levam Um público Anunciante Conhecimento Imprensa Quer dizer Então a utilidade É por outros Esquisitos E não aquele de dizer Vai jogar Vai jogar Vai ganhar Vai fazer gol O que você pode esperar Do Viola O que o Muginho Mirim Podia esperar do Rivaldo E vai por aí afora Mas são jogadores Que tem um nome E aquele tchan Aquele pão É outro tipo de interesse José Quer falar alguma coisa Você não falou nada Até agora Sim Boa noite Armando Todos aí da mesa É sempre uma satisfação Estar aqui Você tanto me convidou Que acabei vindo Até por um motivo Que me orgulha muito Que é Representar a comunicação Da Portuguesa Santista Queria fazer uma saudação A toda a diretoria Que está nos assistindo Em peso O presidente Lupe Teve a felicidade De juntar um grupo Muito qualificado Muito dedicado Ao clube E eu só queria acrescentar Duas coisas Quanto você falou Do passado Eu não quero fazer Um paralelo Nem julgar ninguém Que esteve na Portuguesa antes Dos bailes E hoje Eu queria Deixar claro Para todo mundo Que a Portuguesa Hoje tem O departamento cultural Muito ativo Tivemos recentemente A festa do Havaí Um tremendo sucesso Tivemos a noite do Fado Em janeiro também Casa lotada Um espetáculo maravilhoso Vamos ter a festa Da Vindima Agora 5 de Março Que eu vim aqui No intuito de divulgar Mas não vou poder fazer isso Porque os convites Já estão esgotados E aquela quermesse Que tinha Exatamente Então hoje tem festas Muito bem elaboradas Explica para nós A festa da Vindima A Vindima é uma festa Típica É da colheita da uva Você pode pisotear as uvas É uma festa maravilhosa É linda Que honra a tradição portuguesa Não é só a portuguesa Santista que faz E o grupo Da diretoria Comandado pelo Seu Luperce Fez uma Tentou promover A união da colônia E hoje nós temos Um calendário conjunto De todas as entidades portuguesas Para que não haja o choque De datas Que cada um possa fazer Sua festa Enfim, é um trabalho De bastidores também Junto a colônia O Armênio tem essa tese Você tendo o choque Tricana de Coimbra Casa portuguesa A reação de portuguesa Portuguesa Santista Vasco da Gama E você junta E dá confusão Tem que separar Hoje cada um tem Sua festa típica Atendendo a colônia E isso tem sido Muito especial Para todos nós Fora isso Eu acredito muito No grupo Dessa diretoria Que eu estou fazendo parte É um grande orgulho Estar onde eu estou Na portuguesa Santista E em suma é isso Que vocês contem conosco O que der e vier Eu tenho certeza Que vocês vão nos auxiliar Muito nessa caminhada Que é difícil Só sobem dois Para a série A3 E cai seis E duas fases de grupos A partir daí é mata-mata Que aumenta a dificuldade Da competição Sabe que às vezes O melhor time não vence Nem sempre vence Nem sempre vence Mas estamos preparados Para o desafio E tenho certeza Que a portuguesa Vai ser bem sucedida Porque ela bem merece Muito bem Meu querido Luper Chuconde Presidente da portuguesa Santista Vou lhe deixar microfone E câmeras Deixa eu coloque Aquilo que o senhor Queira colocar Eu sou neto de português Me orgulha muito As coisas da portuguesa também Meu time de coração Meu time de coração É o Santos Futebol Clube Eu agradeço a atenção A recepção Que eu tive aqui de vocês E eu Eu espero que Uma boa parte da colônia Que não é integrante Ainda da portuguesa Que faça uma visita à portuguesa Faça uma visita Porque vocês vão gostar Eu acho que a portuguesa hoje Ela está mais bonita A gente está dando Não Dando um trato nela De clube grande E é uma parte social também Muito boa Agora nós aumentamos Nós temos lá várias modalidades Nós temos patinação artística Que agora recentemente ganhou prêmio no sul Nós temos o futebol de mesa Futebol que antigamente era de botão Agora começou a tal de zumba Que eu não conheço bem Começou O karatê também O karatê A federação de karatê Passou para portuguesa Assiste mesa agora No início do mês Então está sendo As aulas estão sendo lá na portuguesa Quantos sócios tem a portuguesa agora, presidente? A portuguesa tinha Até a minha entrada Tinha cerca de 250 pagantes Agora aumentou Agora está com mais 280 Quase 500 sócios pagantes Pagantes, né? Pagantes Porque isso é importante E 750 remidos Não adianta ter muito sócio remido Que vai lá, frequenta, gasta água, luz Só Exatamente Ela não quer pagar Eu sou remido Eu sou remido É remido, mas paga, pomba Pode ser remido, mas continua pagando Então agora nós vamos também Também iniciar a construção Do apista de skate Né? Para ter skate lá para a garotada Então é isso Eu acho que a portuguesa Ela é um clube grande Ela estava um pouquinho Esquecido Né? No tempo O pessoal não Me alavancou E eu espero com as equipes Que eu tenho hoje De elevar a portuguesa Num patamar maior Muito obrigado ao presidente Obrigado ao Rogério Obrigado ao Zé Quer completar alguma coisa, Zé? Complete lá, faz favor Sim, para completar a lição de casa Armando Até esse presente É a camisa da portuguesa Essa camisa bonita O cachecol que você recebeu Faz parte do kit do sócio-torcedor Então a gente queria aproveitar O enorme alcance do seu programa Para divulgar o programa de sócio-torcedor da portuguesa Em que nós temos aí os oito jogos da primeira fase Essa aqui é o cachecol, né, Zé? A partir de 280 reais Já com todos os ingressos Para os jogos em arquibancada Quatro de 70 reais Pode parcelar no cartão de crédito E além de você pagar 280 pelo jogo Você ganha esse cachecol e a camisa Só a camisa tem o valor de 180 reais Então a maneira de que A gente estimula o torcedor A apoiar a portuguesa No frio isso aqui cai que nem uma luva Exatamente Aqui dentro dá para você usar Aqui que passa pinguim dá para você usar Aqui nesse estúdio, aqui nesse estúdio, aqui nesse estúdio dá Então, eu plano ouro 360 reais, quatro vezes no cartão Ganha o cachecol A camisa E também ingressos para os jogos aí Da primeira fase da portuguesa E adquire aonde? Para a internet? Entra em contato com a secretaria do público 3239-4224 3239-4224 Pode entrar em contato com a gente também Pelo Facebook da Briosa, da Portuguesa Santista Enfim, estamos à disposição Esperamos ter uma grande média de público Esse ano mais uma vez Se Deus quiser, conte com o nosso apoio aqui Tá bom? Voltamos já já 10 e 10 Desta noite de domingo Rapidinho Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento a Brescas Para o seu evento corporativo ou social Onde seu sonho se torna realidade Ligue 3234-1300 O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar Aster Contabilidade, Vanessa, bom dia Desde 1972 Servindo bem para servir sempre Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária Especializada na área do comércio exterior Atendimento personalizado e expresso Astro Contabilidade Tradição e confiabilidade em servir Telefone 3235-4165 Astro Contabilidade Tem tradição, tem qualidade e tem muita oferta na rua João Caetano 57 no Campo Grande Venha conferir Santa Terezinha, Santa Terezinha Supermercado Santa Terezinha Tem atendimento personalizado Com mais conforto e segurança pra você Agora amplo estacionamento pra você fazer suas compras com a maior tranquilidade Supermercado Santa Terezinha Tradição, qualidade e oferta todo dia Chegou em Santos a Renotec Uma das melhores distribuidoras do Brasil agora na baixada Especializada em peças automotivas Renault e Hyundai São mais de 5 mil itens para veículos de passeio e transporte leve Preços acessíveis, imbatíveis, com produtos de qualidade Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Parcelamento em até 3x sem juros Para as compras acima de R$ 150,00 no cartão de crédito Venha para a Renotec Rua Comendador Martins 94 na Vila Matias em Santos Telefone 3296-9803 Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Acesse renotec.com.br A família e os amigos preferem o Bar do Toninho Pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los Para comer um delicioso bolinho de bacalhau Quem sabe um kiwi ou um pastel A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar pra relaxar Jogar conversa fora Acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos Bar do Toninho em dois endereços Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré E na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada Bar do Toninho Ei, você aí, querendo tirar sua habilitação Mas preocupado com a infração Vem pra Autoescola Surf Que nós temos a solução Vem! Sem dinheiro Sem crédito Sem problemas Carteira de motorista Sem entrada E sem consulta no SPC ou Serasa É só na Autoescola Surf E você ainda paga em quatro vezes sem juros Autoescola Surf Sua carta de motorista está aqui Avenida Pinheiro Machado 460 Canal 1 em Santos Telefone 3322 4183 Instituto Kleinpo de Oftomologia Experiência em oftalmo, pediatria, catarata, estrabismo e refrativa Clínica especializada em crianças Com espaço Kids E profissionais especializados Atendimento de pacientes de todas as idades Instituto Kleinpo de Oftomologia Porque ver é viver Avenida Pinheiro Machado 863 em Santos Telefone 3219 4791 Academia Unisanta Bem-estar, saúde e qualidade de vida Mais de 80 aparelhos de última geração Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades Musculação é na Unisanta Academia Unisanta Dê uma força para a sua saúde Informações 32027126 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Top Games A Top Top da Baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Estamos de volta São 10 horas e 17 minutos Então na Baixada Santista Estamos de volta em nome de Braga Pneus Braga, 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 Braga Pneus Da Bitancur Quase com a Conselheiro Nebias Braga Pneus Mais de 70 itens para o seu carro Braga, 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 Braga 2-1, 0-2, 0-6, 0-6 Bitancur com a Conselheiro Nebias Não, Manduca, só pra falar Que infelizmente, né O Santos perdeu a invencibilidade, né Como você já anunciou O Santos perdeu por 2 a 0 Para o R de Brasil É chato, né Porque o time Tudo bem De repente não tinha Até o momento Realizado grandes partidas Oscilou bastante É normal Até já disse isso aqui no programa É normal Durante o início do ano E da temporada O time oscilar Encontrar ainda O melhor jeito pra jogar Jogadores voltando das férias Tudo isso é normal Mas o Santos Nos minutos, né Que a gente pôde acompanhar No primeiro tempo, principalmente O Santos não fez uma grande partida Teve volume de jogo Mas não conseguiu fazer um grande jogo E aí vai agora enfrentar um Corinthians Um jogo Que sempre Domingo na Vila Belmiro Gera muita expectativa Eu acho que é o jogo Que todo o torcedor do Santos Quer assistir É um Santos e Corinthians no domingo Vamos ver o que acontece O que vai Repercutir aí Essa saída do Ricardo Oliveira No segundo tempo Muita gente desconfiando O porquê o Ricardo Oliveira Saiu da partida Logo hoje Nunca deixou a partida Muita gente já associando Eu acho que não tem nada a ver Mas já associando Ao insucesso da negociação Que a coincidência é muito grande Mas é É difícil acreditar que tem alguma coisa a ver O jogo O jogo hoje, Armando Posso abrir o Campeonato Paulista Então? Opa Que eu não abri Eu dei a palavra pro Fabinho Mas eu não abri o Então vai lá Vamos falar do Campeonato Paulista Em nome de Marquinhos O cesta básica A melhor cesta básica do Brasil Confira aqui no Esporte Por Esporte Desde 1965 A Marquinhos Comercial Atua no mercado Da Baixada Santista Fornecendo cestas básicas E cestas de Natal A diversos segmentos Como Universidades Construtoras Condomínios E empresas em geral Marquinhos Comercial Tradicionalmente Santista Há 50 anos Servindo qualidade O Obtencuro 299 Em Santos Telefone 3234-4342 Ou 3234-4509 Pronto, você confere o Campeonato Paulista Vamos lá O Corinthians 1 Oeste de Itápolis 0 Em Itápolis Gol marcado a 40 45 minutos Muito bem Não bastante isso De novo O Rio Claro Empatou com o Botafogo De Ribeirão Preto 0 a 0 Palmeiras perdeu No último minuto Para a Ferroviária 1 para o Palmeiras 2 para a Ferroviária De Araraquara Red Bull 2 Santo 0 Finalzinho Red Bull marcou mais um Mojimirim 3 Linense 1 Água Santa 2 Sambento de Sorocaba 2 Novo Horizontino 3 Aldax 2 Primeira vitória do Guilherme Como técnico do Novo Horizontino A Ponte Preta Venceu o São Paulo Por um tento a zero O Ituano De virada Venceu o Capivariano Por dois tentos a um E em São Bernardo O São Bernardo Foi surpreendido Pelo 15 de Piracicaba 1 para o São Bernardo 2 para o 15 de Novembro De Piracicaba Próximos jogos Do Campeonato Paulista Teremos em Campinas Ponte Preta e 15 de Piracicaba Aldax e Ituano Santo joga com o Corinthians Domingo que vem Na Vila Belmiro Aliás o jogo Santos e Corinthians Será domingo Às 16 horas Na Vila Belmiro Palmeiras e Capivariano Jogam também Às 4 da tarde Em São Paulo Tá Tem mais Tem Em Ribeirão Preto Botafogo e Bojimirim Em Itápolis Oeste E Água Santa Em São Paulo São Paulo e São Bernardo No Pacaembu Rio Claro e Linense Jogam em Rio Claro Red Bull e São Bento No Moisés No Carelli Em Campinas E Ferroviária E Novo Horizontino Jogam em Araraquara Ok Isto posto agora sim Podemos falar Campeonato Paulista Aí para vocês Aberto Em relação ao Santos Armando Que eu coloquei Que o Fábio já tinha Falado da não boa apresentação No primeiro tempo Foi o que mais a gente observou É E é exatamente isso O Santos Ele teve Posse de bola Teve domínio de jogo Mas foi muito pouco Incisivo Pouco objetivo O Santos Teve uma boa chance Com o Lucas Lima Uma jogada Do Vitor Ferraz Só que essa jogada Foi Na verdade A sequência De uma falta Que o juiz não deu Foi uma recuperação De bola E um chute Do Serginho Aos 42 do primeiro tempo Se não me engano Então A equipe do Santos Que nós acompanhamos pouco O segundo tempo Que a gente estava aqui Na TV Ela precisa ser mais incisiva Ela precisa ser mais criativa Está faltando Criatividade Não adianta você ficar Com o poste de bola Toca pra lá Toca pra cá Domina o adversário Mas não cria jogadas É porque o Santos Toca a bola Toca a bola Toca a bola Toca a bola Mas não tem aquela jogada aguda Por exemplo Eu vejo muitas vezes Você chegar com o Vitor Ferraz Na lateral direita Quando você pensa Que ele vai fazer um centro Você pensa que ele vai fazer o centro Vai, vai, vai Aí ele volta por aqui Aí chega no outro lateral No Zeca Você pensa que ele vai fazer o centro Aí volta Fica assim E não define É uma posse de bola Efêmera Sem objetividade E você tem um centroavante Na área, né, irmão? Chegou no fundo Cruza a bola Por que que não cruza essa bola? O Ricardo Oliveira Não tem nem culpa Porque ele não pegou na bola Hoje Teve uma chance Teve uma chance Mas a bola chegou um pouco É, mas não dava Aquela ali Foi um rebote Que não deu pra Foi uma chance só E a bola está muito alta O Gabigol também teve uma chance Outra coisa Outra coisa Esse menino O Saulo, né Pois é O negócio é o seguinte Esse menino Serginho Que eu tenho elogiado tanto aqui Ele atrasa uma bola pro meio do gol Será que ele não viu O outro dia o zagueiro Lucão do São Paulo Atrasar a bola pro meio O gol tá aqui Não atrasa pra cá Pra lá Ali não Ali as outras Aí o Toninho Cerezo fez isso Na Copa do Mundo Então outra vez Bem lembrado Bem lembrado Serginho nem sabe Que é Toninho Cerezo Mas como eu não sabia Eu nunca vi o Pedro Alvarez Cabral Mas tenho certeza Que ele descobriu o Brasil Isso é muito relativo Então eu penso assim Ele, o Serginho Tem conhecimento Daquilo que o Toninho Cerezo Fez há 200 anos atrás Agora recentemente O Lucão Jogador do São Paulo Atrasa uma bola pro Dênis O goleiro Atrasou pro meio Não se atrasa a bola pro meio Ali é zona de perigo É que nem você pegar Uma criança de 3 anos E andar assim Em cima do canal Anda por aí A criança mais É zona de perigo Ou não é zona de perigo Não atrasa-se bola O Serginho atrasa a bola Pro meio Pro meio do campo Ele pagou Pelo novo Viciado O Santos não fez Uma boa partida O domínio de bola Não quer dizer nada No jogo São Paulo Strong São Paulo ficou com 72% Posse de bola Strong ficou com o resto 28% Ou coisa parecida Ganhou o jogo De 1 a 0 Ah, domínio de bola Detenção da bola Posse de bola É que você vai repetindo 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 E vira uma verdade E vira uma verdade Não interessa A posse de bola Aí vem o scout O clube marcou Tantos escanteios Às vezes O que cobra oito escanteios Não faz nenhum gol O outro cobrou dois escanteios Fez dois gols de cabeça É importante não é ficar com a bola É o que você faz com ela Eu concordo em relação À falta de objetividade Do Santos Realmente está faltando O Santos está mudando Seu esquema de jogar Com a entrada do Serginho O Santos passou Está jogando de uma forma Um pouco mais diferente Com o meio de campo Mais preenchido Com dois jogadores Só no ataque Agora a gente tem que Ressaltar uma coisa Eu vi o primeiro tempo Bem O segundo tempo Por motivos óbvios Não vi A gente estava aqui Mas a gente tem que ressaltar Que o Red Bull fez Taticamente Uma partida quase perfeita É Ele jogou na defesa Saindo no contra-ataque Uma marcação muito forte Não só na defesa Começou o segundo tempo Marcação lá na frente Tanto que o gol Eles perderam o gol Com 40 segundos No segundo tempo Era para ter feito 2x0 Eles não foram Não fizeram aquele jogo De só se defender Ficar atrás Esperando o Santos Não Eles marcaram também A saída de bola do Santos Foi assim que provocaram O erro do Serginho Serginho deu um passe lateral Para o Gustavo Vamos ver as imagens Enquanto você fala Pode soltar essas imagens Quer ver? Solta aí Enquanto você fala As imagens do jogo Santos 0 Red Bull 2 Olha lá Aí o Santos de calção preto E o Red Bull De calção vermelho Red Bull não RB Fazer propaganda aqui De Red Bull RB Brasil RB Brasil Você viu Lucas Lima A volta para trás É o que eu falei Aí Inês é morta Aí a chance Que teve O RB Foi um time muito Muito aplicado Marcaram bem Marcaram bem O Lucas Lima Marcaram bem O Serginho Marcaram Os laterais Do Santos A saída de bola Do Santos Agora Olha o que faz O Serginho É agora Deixa eu ver se é agora Não, não é agora Não Aí foi A cabeçada Que passou à direita Do goleiro Quase gol Quase gol Foi O Edilson A cabeçada A bola vem Ele tira do goleiro Ele tira do goleiro E ela leva perigo Leva perigo Aí a bola Vitor Ferraz Você vê ele centra Centra errado Essa é a bola Que o Ricardo Oliveira Perde O Ricardo Oliveira Chuta pra fora A bola veio muito alta Quando ela quicou Não dava Essa bola é difícil Se ele espera Cair um pouco mais Quer ver Agora Olha Mas o Gonçalo Fez uma grande defesa A bola veio Pingou Em cima dele Ficou difícil Ele poderia ter Dominado a bola E ter concluído Acho que não dava Se ele tentar Dominar a bola Ele domina Driblando o zagueiro Aí uma falta Lucas Lima Em cima Não deu em nada A zaga Afastou Olha o Serginho Aí foi o lance Do erro do Serginho Claro Ele atrasou a bola Ele foi tocar No Gustavo E roubasse Pois é Porque ele estava Sendo apertado Ali pela marcação Aí tocou no meio Mas ele não pode Passar essa bola Para dentro Claro que não Lógico que não Ele pode passar Se ele acertasse Mas isso não tem a ver Com esse esquema Do técnico Dorival Júnior De O time Sérgio Jogando com a bola Lá de trás Tocando Um estilo parecido Com o do Barcelona É a posse de bola Dá nisso Se errar dá nisso Posse de bola Posse de bola Ele foi tocar O Gustavo Estava ali aqui E tocou errado Tocou completamente errado Completamente errado Agora é um garoto novo Logicamente Ainda tivemos Esse lance aí Da falta Gol Esse gol foi anulado Corretamente Eu não sei não Porque a bola Pega no jogador do Santos Pegou nos dois A interpretação Não dá pra ver Concordo Que não dá pra ver Que é um lance difícil Muito difícil Pela imagem Quer ver Quem cabeceia O gol foi legal Quem cabeceia O que vai cabeceia Ricardo Oliveira Primeiro está impedido Ricardo Oliveira Agora A primeira cabeçada É a primeira cabeçada Que vale Acho que foi até O Ricardo Oliveira Mas o juiz É humanamente impossível Não dá pra ver E aí Red Bull continua apertando Tem uma chance Acho que do Gabigol O Saulo defende Acho que é o Gabigol Tem uma trave ainda Não, o goleiro defendeu Aí é segundo tempo O goleiro Saulo É aquele que foi revelado Pelo Santos É o goleiro do 7x1 É o goleiro do 7x1 7x1 pro Corinthians Ele que estava no gol do Santos Coitado É amarga Ele disse que tem um carinho Muito grande pelo Santos Que tem ainda vontade De ajudar o Santos De alguma maneira Para que ele não ficasse Marcado por esse jogo Ele não tem culpa Quem perdeu aquele dia Foram 11 jogadores E não ele sozinho É verdade Claro Óbvio Aí mais um contra-ataque Do RB Que não deu em nada Aí o Lucas Lima Que fez um bom jogo Embora tenha sido bem marcado Ele foi Procurou Pelo menos Tentou jogar Não se escondeu E vou falar uma coisa Para você Armando O RB Brasil Bate pra caramba É um time duro Muito violento Muito violento O juiz poderia ter É Ele se merecia um cartão Dado mais cartões amarelos E acabou muito na conversa O jogador do Santos Até se irritaram Bastante no primeiro tempo O time bastante faltou Marcação muito forte O Roger disse isso No final do jogo Ele falou Não dá para encarar o Santos Igual para igual Olha aí Olha a marcação Na saída de bola Você vai ver Aí a chance Aí foi Joel Gabigol Não foi Joel Gabigol Acho que foi o Gabigol O Saulo da Consegue O Gabigol que não está bem O Gabigol Não sei o que aconteceu Com o Gabigol O Gabigol não está bem O Gabigol não está bem É É um jogador De muita qualidade Mas que não está bem Nesse início Do Campeonato Paulista Enquanto o Lucas Lima Está voando em campo O Gabigol não está bem Isso é normal né Fábio É No começo de temporada O Campeonato Paulista Praticamente se transformou Em uma pré-temporada Alguns jogadores Vão começar melhor Ele teve um problema sério Esse garoto A mãe dele foi internada E ele Não sei se tem a condição Psicológica Para jogar Aí a chance Olha a chance Olha a chance Olha a chance Você vê? O segundo tempo do Santos Foi melhor né E aí o Joel Aí o Joel A mania era para tocar E não conseguiu É Já tem entrado o Joel O Joel que dessa vez Não foi cruel Foi o Léo Lima O Léo Lima não O Lucas Lima que fez a jogada O Léo Lima tu buscou hein Flávio Lucas Lima O cabelo dele está A bola foi do Renatinho Olha que bolão do Renatinho E o Lucas Lima Está jogando muito Lucas Lima Está jogando muita bola Olha tem que usar a perna direita Como é que é Armando Ele deu um passo com a esquerda Ele usa Armando Você acha que ele sai pulando Eu vi o segundo tempo Está sim que eu falei Que perdeu o gol logo no comecinho Mas esse jogo Até o momento que eu fiz Quase vinte e tantos do segundo tempo A gente viu um Santos mais criativo Nesse segundo tempo Vinte e vinte e tantos do segundo tempo Eu vi Depois não deu mais O programa começou Não houve mais tempo E aí você vai ver aí No final da partida Finalzinho do jogo né O gol Roger Do Red Bull Onde o Roger Acabou fazendo 2 a 0 Para a equipe De onde é? De Rio Preto? Campinas De Campinas A série de Campinas A série em Campinas A série atual é em Campinas O ano que vem Já lhe do Mas o jogo foi em São José dos Campos né Sim esse jogo foi jogar Porque eles tem uma parceria né Gramado muito bom hein São José Com São José É depois da reforma em 2014 O estádio Martins Pereira Ficou com outra cara né Olha aí outro gol Nossa que briga de foice hein Que briga de foice Por essa posse de bola Meu Deus do céu O Santos vai aprender Que quando tem a bola Não é nenhum demérito Você centrar essa bola Eles querem entrar com bola Todo mundo quer ser o Barcelona agora Já reparou? Aí o gol Isso foi aos 45 né 44 por aí Roger faz 2 para o RB 0 O Santos foi de Bacu O Carlos E nessa rodada Nessa rodada Só o Corinthians venceu né E venceu no último minuto né É verdade Corinthians vem dando um azar tremendo né Coitado E essa rodada E essa rodada para os corinthianos É muito boa né Porque o São Paulo perdeu Vamos a Jaime Jackson Que nos dá o prazer da sua presença Tudo bem Jaime Boa noite Boa noite Armando Boa noite Pessoal da mesa Boa noite esporte por esporte E boa noite telespectadores Armando É um prazer imenso estar aqui Prazer é nosso recebê-lo aqui Então eu vou contar uma história para você Porque eu tenho recebido muitos telefonemas do Nordeste Recife, Salvador Eu tenho essa música há algum tempo E essa música retrata o Rio São Francisco A beleza do Rio São Francisco E a cidade de Paulo Afonso Que fornece energia para quase todo aquele Nordeste Você não cantou essa música lá no Santos Naquele show do Paulo Roberto? Não Não cantei Não cantou? Não cantei Essa música estava no arquivo meu E meus amigos me ligaram Porque já essa música serve para a novela do Velho Chico da Globo Velho Chico Sim Vai começar agora em março É, essa novela casa direitinho E eu estou procurando os caminhos Falei, bom Vamos procurar um caminho para ver se alguém escuta essa música Vamos lá E o Armando Alguém falou Fala no Armando O Armando me deu essa oportunidade E eu quero mostrar Para o pessoal Essa música que retrata o Velho Chico E ela se chama Terra Vermelha Fala do Rio São Francisco E ela chama-se Terra Vermelha Terra Vermelha Simbora E ela chama-se Terra Vermelha Desce o Rio Ligeiro Desce o Rio Ligeiro Em desvario Se a calma cresce Inercizado É um sonho Seduz É medonho E traduz E traduz a força que me alimenta Como a água do Rio Como a água do Rio Minha vida se muda Se transforma e se transforma em forma geral Um grande amor Verdadeira É grande é Senhor Quem de terra estrangeira Se naturalizou Quem vive um sonho Na cachoeira É grande é Senhor Oficina Geral Folio Oficial Oficina Geral Folio Oficial Oficina Geral Folio Oficial Do Brasil Quanto mais quente Folio Na barriga Na barriga Lavou-se na água Da cachoeira É grande é Senhor Quem de terra estrangeira Se naturalizou Quem vive um sonho Na cachoeira Oficina Geral Folio Oficial Oficina Geral Folio Oficial Oficina Geral Folio Oficial Do Brasil Por isso meu filho Meu pai Meu irmão Eu sou filho de um raio E com tal energia Nasci na Bahia Nasci na Bahia Brasil e Paulo Afonso Meu Brasil Meu Brasil Baiano Paulo Afonso Paulo Afonso Bahia Meu Brasil Meu Brasil Baiano Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Baiano Voltamos já São 10 horas e 40 minutos Estou na baixada Rapidinho A gente volta Após o nosso break Segura Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias em Santos Telefone 3296 9803 O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Pode se vá O Manduca está no ar Se você procura o local ideal Para deixar seu carro Sempre em perfeitas condições Já encontrou A oficina Baobá É a melhor solução Em mecânica Funilaria e pintura Especializada em veículos Nacionais e importados Segurança Qualidade E sempre o melhor preço Seu carro sairá como zero Serviços Automotivos Baobá Ligue 3221-4899 Ou 3321-7378 Sal e Pepe Sal e Pepe Restaurante e pizzaria Podemos dizer que é um dos melhores da região Temos qualidade Bom gosto E tradição De pai e mãe para filho Para toda a família Sal e Pepe Restaurante e pizzaria Almoço por quilo Almoço por quilo De terça a domingo Especializado em paella espanhola Venha saborear nossa gastronomia E entre para a família Rua Armando Salles de Oliveira 172 Boqueirão em Santos Telefone 3235-1000 Sal e Pepe Sal e Pepe Restaurante e pizzaria Estudar na Casa Branca É mais do que aprender É como estar em outros países Casa Branca Idiomas Acesse e conheça Um hospital de tradição e competência Atende a mais de 50 especialidades médicas Conta com tecnologia de ponta Laboratório de análises clínicas Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas Com os melhores profissionais da região É referência nacional em tratamento oncológico Seu ambulatório é sinônimo de conforto E ótimo atendimento Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência Hospital de todos os planos Churrasco Alá Seu Osvaldo Pizza meio Juliana, meio Roberto Sanduíche da Marina A receita da sua felicidade Está no San Bernardino Residence O primeiro com terraço bistrô Espaço conforto a uma quadra da praia E com um ingrediente especial O lazer a lama cuco Venha conhecer o San Bernardino No canal 2 a uma quadra da praia Traga a família para o prédio mais gostoso de Santos Com terraço bistrô Restaurante Acrópole É tradicional e gastronômico Desde mil novecentos e oitenta e dois Especializado em frutos do mar e paella Com o Festival do Camarão Com doze tipos de pratos A preço único para duas pessoas Sessenta e dois tipos de pizzas E vale a sugestão do chefe Quer comodidade? Ligue e peça 3237-3609 Restaurante Acrópole Avenida Pinheiro Machado 1008 No José Menino, em Santos Reciclando o lixo Copos, sacolas, embalagens, garrafas, canos e tubos São alguns plásticos que podem ser reciclados Desde que estejam limpos e sem resíduos Tomadas e cabos de panela não podem ser reaproveitados Por isso, o descarte deve ser feito no lixo comum Contribuindo, você melhora a limpeza da cidade E a qualidade de vida da população A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca Paruá Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro com muito carinho Rua Bittencourt 259, em Santos Telefone 2102-0606 O Manduca está no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Pode se vá O Manduca está no ar 10h44 Vamos lá, eles queriam ficar na mesa Chega aqui e quer dar ordem, olha Faça assim, faça assim Pum, a que ponto nós chegamos Vamos lá, Denise, tem muito e-mail aí, Delida? Tem sim, mas vamos colocar mais uma vez na tela A foto do jogador desse final de semana, né? Desse domingo Porque aí a gente contempla também o nosso telespectador Que acabou ligando só agora o canal Então, ó Primeira foto Se você conhece esse jogador Você vai entrar no site do programa Esporte por Esporte.com.br E vai clicar no ícone embaixo que diz Deixa o seu recado Daí você diz quem é o jogador Desse final de semana E aí você pode participar conosco Mais uma vez O pessoal está confundindo? Ou não? Porque eu, sinceramente, nas primeiras fotos Estou um pouco confuso, sim Mas as fotos agora estão boas, né? A Denise não sabe quem é, Fábio Não vai fazer essa pergunta Tu sabe, por acaso? Pô, eu já falei Eu já falei que é Nem eu Não vou dar dica de novo Não, não pode falar Exatamente Não pode estragar a brincadeira Então, sim Você concorda com o Flávio e com o Cléber Santana? Concordo plenamente Óbvio, mas é o Cléber Santana Ah, mas já estragou a brincadeira Tá vendo? Assim não dá Bom, vamos lá Participação aqui do Wilson Do Jardim Casqueiro Armando O Wilson do Jardim Casqueiro Diz o seguinte Está faltando humildade A alguns jogadores do Santos Achando que vão decidir a partida Quando quiserem Agora, toda vez que o Patito entra O Santos fica com o jogador a menos Só o treinador não percebeu ainda Abraços É a opinião do Wilson do Jardim Casqueiro É, eu como não pude ver a participação do Patito Até por estar aqui no programa Não vi, porque o Patito entrou no segundo tempo Mas é aquilo que a gente disse, né? O Patito é um jogador que começou muito bem na primeira partida A primeira partida que o Patito jogou pelo Santos foi espetacular E o pessoal associou, né? O argentino, Messi, Deves Falou, deve ser um novo craque argentino Que pintou na área E infelizmente o Patito não vingou Rodou por diversos países, né? Foi pra fora Mas não vingou O Patito não vingou Infelizmente não vingou Não sei se... Tem muita gente que fala que falta oportunidade Pra ele começar como titular Uma sequência, vários jogos Como titular Não sei se é esse o problema do Patito Não sei Mas ele não mostrou Enquanto jogou Os minutos que ele esteve em campo Ele não mostrou o porquê ser titular do Santos Na década de 90 Teve um jogador também que estreou Acho que fez até gol, né? Maisono, você lembra disso? Maisono? Maisono japonês, né? É, jogou muito no primeiro jogo Depois É, às vezes você tem uma impressão errada, né? A sorte de principiante O Santos contratou o Paulinho Batistote Lembra disso, Flávio? Faz tempo, hein? Essa é a minha época Formiga falou Formiga falou assim Traz esse jogador que eu sou campeão E trouxeram Ponta direita Sexto colocado Mas ele fez bons jogos, hein? Tem, o Paulinho Batistote? Fez alguns bons jogos O Dinho Furacão fez cinco gols em um jogo, né? Que isso daqui Eu fiz um gol ontem também E eu como Agora falando sério É, e o seu gol, né? Não vamos ver não? O seu gol Não veremos Aliás, você me surpreendeu, hein? Você tomou um gol E o Armando jogou no gol, hein? Pra quem não conhece Até goleiro ele foi E você fez uma Quase você fez um gol de letra Não, não foi gol dele Fez uma ponte bonita O gol não foi só do Armando Foi gol do árbitro E do goleiro também Aí você tá querendo Foi isso O goleiro não pegou Porque ele não foi de pena Passa o gol aí Passa o gol aí Passa o gol aí Lá na Abor Lá do meu amigo Rui de Rocha Passa aí, quer ver? Que isso Mas tem que mostrar O lance do Pérez também Com narração Aí você narra o seu próprio gol, vai Olha lá, Armando gol Como é que é a narração Do seu próprio gol Eu não vou narrar Porque eu vou dizer Que é um gol de cátedra Olha lá Olha o Vone Lima ali Filmando O que é que é isso? Ai, meu Deus O que é isso? Que chapa Volta lá, Zé Que goleiro é ele? Que chapa Olha o goleiro, olha o goleiro Olha lá Quem era o goleiro? Não sei quem é o pior goleiro Ou o Vone Lima Entrando ali na frente Todo mundo em cima Todo mundo na frente O Vone Lima quer filmar lá Não conseguiu pegar Olha lá Ai, Vone Lima Oh, mas você matou o goleiro Aquela paradinha matou o goleiro Matou o goleiro a paradinha Travado Tem outro ângulo? É, não Só tem o ângulo Mas deu um defeito Deu um defeito Deixa eu dizer o seguinte aqui É, só para ter muita gente que esteve na Abor ontem E está aguardando que nós passemos o filme que ontem foi gravado lá Vamos passar isso amanhã Amanhã Assim como também o trabalho lá da Padoca Quarta-feira Vamos passar amanhã Segunda Então, tanto as imagens lá da Abor Feitas ontem lá com o Pintinha Com o Rui Com o Bob Com todo mundo lá Ligão, Nenê Estava lá Nenê Belarmino Nenê, meu amigo Nenê Belarmino Tanta gente lá Vou passar isso amanhã Uma questão evidentemente técnica E também as imagens de quarta-feira da Padoca Lá com o meu amigo Carlinhos A gente passa também amanhã E, Armando Segunda-feira Só para registrar Que a Abor É uma instituição beneficente Da família de Rosses E é muito legal, né, Armando A gente esteve lá Eu já conhecia Porque eu sempre passo ali em frente Mas ontem que nós entramos Para conhecer toda a estrutura É muito legal você ver Uma instituição ali na Ponta da Praia No Canal 6 Que atende, se não me engano O Rui falou Mais de 1.500 pessoas Sem pagar nada 1.300 pessoas Só na natação São 400 400 inscritos na natação Tem futsal Tem futebol De campo Você tem várias atividades O Wagner foi até visitar lá Para o pessoal de terceira idade Então é um trabalho muito legal Que a família de Rosses Faz ali na região da Ponta da Praia Está de parabéns Armando Uma parceria com a prefeitura O Daniel Gouveia Do Jardim Guaçud Armando, você poderia dar aula Para alguns jogadores Bateram em pênalti Foi um sábado muito gostoso Parabéns a toda a sua equipe Equipe e associação Osvaldo de Rosses Que é a bora É, foi uma... Porque... Olha a foto Olha lá Que legal, hein? Olha lá Está todo mundo aí Ó, Armando e Wagner Frederico Dupla de ataque, hein? Olha que beleza Olha que foto ridícula Meu Deus do céu Olha o chute Olha o chute Olha o chute Isso que é estilo Isso que é estilo, viu? Isso é estilo Ó Olha o chute Vai ensinando ele como bater na bola Estou dando as dicas para ele Olha isso Sei Mas de qualquer maneira Tem humildade A audiência foi a 40 agora, hein? Foi, foi 40 pontos Amanhã a gente passa as imagens aqui Lá da Amor Agradeço o pessoal do Bahia de Abreu Meu amigo Meus amigos lá da Bahia de Abreu Recebi a camisa Muito bonita Está comigo Vou mostrar amanhã também E agradeço a todos A Máquina do Tempo O inexorável da vida Confira MT Produções TV Santa Cecília E o programa Esporte por Esporte Apresentam A Máquina do Tempo O inexorável da vida Fatos e pessoas que marcaram a história gloriosa do mundo esportivo A Máquina do Tempo O inexorável da vida Nos traz um jogador Tido como um dos melhores do mundo Romário Romário fala do Romário Como jogador Romário fala do Romário Como pai E Romário fala do Romário Como político A Máquina do Tempo O inexorável da vida Confira Eu acredito que Como jogador Eu fui um dos melhores da história Político Eu estou apenas 4 anos Tenho consciência De que eu tenho feito O meu papel Até mais do que eu até esperava Quando cheguei E como pai Não posso dizer Que eu sou o melhor pai do mundo Mas tento fazer Aquilo que um pai Tem que fazer Para dar Tudo de bom Em todos os aspectos Que os seus filhos merecem Eu tenho 6 De uma média Eu estou entre 7 e 8 Nos 3 Não, no futebol, desculpa 10 Na política E no Como pai 7 e 8 Por aí O momento mais importante Para mim Foi quando eu recebi A taça de campeão Do mundo em 94 Nos Estados Unidos Para mim Esse é o momento Que vai mais marcar A minha vida O Dunga Que era o capitão Era o penúltimo Então eu vim ali Atrás dele Para não ter A surpresa De eu não tocar Na taça Naquela hora E de não levantar Naquele momento E principalmente Aquele momento Que é o momento mais importante Daquela competição Que é você levantar O que você conquistou Com muito suor E até aquela seleção Saiu do Brasil Um pouco desacreditada Porque outras Tecnicamente Melhores tinham saído Do Brasil E Com aquela coisa De que seriam campeãs E acabaram Não trazendo nada Para o Brasil E a gente saiu Meio desacreditado E a gente junto Se fortaleceu Um com a ajuda do outro E a gente conseguiu Um resultado histórico E para mim Assim Disparado Dos títulos mais importantes Do futebol mundial Foi esse título De 94 Mas eu tinha certeza Que a gente ia ser campeão Na hora do pênalti Por exemplo Eu nunca tinha treinado Pênalti Mas independente De ter treinado Eu ia fazer o gol Era ali Que eu ia jogar A bola vai ali Foi ali Só foi um pouquinho Mais para lá Que ia chegar O arraspar na trave Mas era para ir ali mesmo Ninguém pode dizer Por mais que goste Ou não goste Ou melhor Por mais que não goste Eu odeio Que o Romário Não faz parte Da história do futebol Faz O Romário Foi campeão do mundo 94 Tem jeito Isso aí ninguém tira O que mais me marcou Foi Aquela chegada Da Suíça Uma maratonista Gabriela Anderson Na Olimpíada Na Olimpíada De 84 Ela tinha 39 anos Se não me engano Quase não conseguia chegar E o estádio todo Levantando e batendo palma E ela tinha por obrigação De fazer aquilo Já que ela mesmo pensava Que seria a última Olimpíada Da sua carreira E aquilo com certeza Se você for perguntar Muitos que lembrarem Desses momentos Talvez muitos tenham Essa mesma opinião Foi uma coisa que Marcou realmente A determinação A superação De uma pessoa Quando quer chegar E quer conquistar Ela simplesmente Queria finalizar Uma maratona Que ali Não ganhava nada Mas acho que A maior vencedora Daquela Olimpíada Foi ela E uma das maiores Vencedoras do esporte mundial Foi ela Por ela ter superado Tudo que teve Naquele momento Fisicamente falando Tinha cãibra Praticamente Nas duas pernas Só mesmo A superação E a força de vontade Que ela teve Naquele momento ali Que fizeram Com que ela chegasse Onde ela chegou E aquilo é exemplo Para qualquer atleta Independente do esporte A máquina do tempo Inexorável da vida Romário Só que ele é muito pedante Muito petulante até Você está falando Sobre pedante Desculpa até usar o gancho Ontem o Cristiano Ronaldo Que é um outro jogador também Pouco modesto Ele disse o seguinte Após a derrota Do Real Madrid Para o Atlético de Madrid Se os jogadores Do time Tivessem o meu nível O Real Madrid Seria o líder do campeonato O nível Muito nível Vamos fechar o quadro Vamos fechar o quadro então 10h57 A máquina do tempo O inexorável da vida MT Produções TV Santa Cecília E o programa Esporte por Esporte Apresentaram A máquina do tempo O inexorável da vida Fatos e pessoas Que marcaram a história gloriosa Do mundo esportivo Denise Vamos lá Vamos lá O Carlos da Ponta da Praia em Santos Diz o seguinte Armando sinceramente O time que tem Patito e Neto Berola Não ganha de ninguém Como são horríveis E acho que o Santos errou em não Premiar Ele coloca entre aspas Ricardo Oliveira deixando-o partir Agora a cobrança vai ser maior Está vendo? É aquilo que eu falei no início Armando A torcida realmente Eu acho que Grande maioria Eu acho que poderia De repente o programa Fazer uma enquete No site Não sei Até perguntar Para o torcedor Mas pelo que eu vejo A maioria queria Que o Ricardo Oliveira Tivesse sido negociado O Santos ganhando Uma grana em cima Para o jogador Ter 36 anos de idade Mas fale Não tem Não tem Porque a torcida cobrar Se ele estiver aí Como hoje ele jogou Ele continua trabalhando Não tem cobrança não Ele apenas Ele tinha o interesse De ir embora Porque realmente Financeiramente era muito bom Porém a situação foi resolvida Não foi liberado Segue a vida Se ele estiver trabalhando Normalmente Eu não vejo esse motivo Da torcida Cobrar alguma coisa Do Ricardo Oliveira Não tem porquê Quem tem que estar preocupado É o pessoal da Uzi Minas Isso é que tem que estar preocupado Não é o Ricardo Oliveira E é uma relação profissional Clube e atleta É uma relação profissional Eles tem um contrato Formaram um contrato Formalizaram um contrato O clube entendeu Que não era Que não era para liberar O Ricardo Oliveira Tem que aceitar O Ricardo Qualquer outro jogador Mas ele jogou hoje Já aceitou Sim Eu não estou falando Que ele não está aceitando Então Eu só estou falando Ele já aceitou Ele tem que aceitar Agora Aceitar E fazer o máximo Como ele sempre fez Até agora Exatamente O torcedor só vai cobrar Se ele começar a dar em guerra Aí sim Mas Não vejo isso Em cima da outra Em cima da outra Da parte da A da pergunta Em relação ao Patito Ao Neto Perola Calente São dois jogadores Que até agora Não comprovam Sinceramente Condição de jogar No Santos Futebol O Neto Perola jogou hoje Entrou Não Entrou Entrou O Patito Entrou o Patito O Neto Perola não jogou hoje Entrou o Patito Entrou o Noel Entrou o Vitor Buen E depois entrou O último entrar Foi o Vitor Buen O Perola não entrou hoje Então O Santos perdeu E o Suito Mandou o meio Criticou o jogador Que não jogou Não Ele está Na verdade Dá licença Dá licença Quando o Santos ganha O jogador não participa Ninguém O elogia Ele não participou Agora Quando o Santos perde Você vai ser criticado Desculpe Desculpe É como você recebeu Um e-mail agora Criticando o goleiro Vladimir O Vladimir é isso O Vladimir é isso Mas o Vladimir não jogou O que ele quis dizer Ele não quis dizer nada Ele quis falar bobagem Porque o que ele colocou É absurdo Ou seja Criticar um atleta Que não foi Integrado Ao time E sim A reserva Estava na relação Dos reservas Talvez a visão do torcedor Seja o seguinte O Santos não pode contar Com esses dois jogadores Como é que ele sabe Se não jogou hoje Não Mas o Neto Perola Já jogou Armando No campeonato paulista Já jogou em outras oportunidades É a primeira vez Que o Santos perde nesse ano Não perdeu Você vê Palmeiras já perdeu duas São Paulo perdeu também Acho que duas Ou três Sei lá O Santos perde a primeira E agora já começa Vamos te culpar É fogo Aqui em Santos É fogo Mas já que você falou De campanha As campanhas De São Paulo Palmeiras e Santos São campanhas De regular Para ruim Porque o Santos Num campeonato paulista Ele tem sete jogos Tem três vitórias Três empates E uma derrota Não é bom isso O Corinthians é o único Dos grandes que está Fazendo a campanha Realmente de time grande Tanto o Santos São Paulo E Palmeiras Eles deveriam estar melhor Mas não está jogando Você falou do Corinthians Não está jogando Futebol de time grande Sim Mas na pontuação Tem vencido na bacia das almas Olha Se eu não me engano Dos onze gols do Corinthians Eu li uma matéria hoje Sobre isso Dos onze gols do Corinthians Marcados no campeonato Na temporada Incluindo o Libertadores Seis Ou cinco Foram marcados No último minuto Mas ele está vencendo Pelo menos E o Santos Se o Santos estivesse jogando Um futebol maravilhoso Tudo bem Mas não está Se a gente fosse atentar Sim Mas não é o único E o Corinthians não é exceção Mas ele está ganhando Pelo menos Mas não é exceção Mas não é Mas a gente está falando De futebol Você acabou de falar Se o Santos estivesse jogando bem A gente não estaria falando O Corinthians não está jogando nada Mas está ganhando Exatamente Mas são resultados Que podem enganar São resultados Que não retratam a verdade Mas o futebol Você tem duas situações Wagner Ou você joga Muito bem e agrada Ou você não joga bem E ganha Que também vai agradar E o Corinthians está fazendo isso Está jogando mal Mas está ganhando Eu acho que é muito cedo Para a gente analisar O desempenho das equipes Num campeonato paulista Que é pré-temporada ainda Estamos com 11 horas e 2 minutos 11 e 2 Eu repito Loiras geladas na madrugada Deu vontade daquela Serva gelada E é madrugada Tudo fechado Pois é Agora existe Loiras geladas na madrugada Terça, quarta e quinta De quatro da tarde De quatro da tarde Até meia-noite Sextas e sábados Até duas da madrugada É ali no Marapé Bem em frente A quadra da União Imperial Rua São Judas Tadeu Deu trinta e um Deu preguiça Então ligue Três, dois, oito, nove Sessenta e um, trinta Aproveite agora Pois tem também Refrigerantes em lata Pets Bebidas quentes Noiras geladas da madrugada Porque a sua sede É sagrada Denise O Joel Júnior Do Parque São Vicente Que diz o seguinte Boa noite O Robinho é santista Merece duas pinturas No muro dele Não quis tomar Seiscentas milhas Do Santos Porque já aposentou Ferrou o Atlético Valeu A opinião do Joel Do Parque São Vicente Lembrando que o Robinho Já conheceu A primeira derrota Jogando pelo Atlético Ontem O Atlético perdeu Para a URT Por um tento a zero O Atlético E ele jogou Jogou, jogou Foi titular Esse Joel que mandou É o atacante Que mandou Não Esse é o Joel da Não, não O Joel lá da Da Jamel Da Jamel Segundo tinha Joel Cruel Joel Cruel O Cruel Nita Alimentos Faz de 40 anos com você Nita Tudo muito prático Para consumidores E profissionais Da panificação Lá com meu amigo Carlão De cabeça inchada Nita Alimentos www.nita.com.br Estamos também ao vivo Em nome de Massas Veneza Melhor casa de massas Da Baixada Santista Veneza Fica no Supercentro Boqueirão Massas Veneza Até 8 da noite Disponível para você Esses doces maravilhosos E o restaurante Lá com o Maciel Veneza 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 No Supercentro Boqueirão Lá com o Brás A melhor casa de massas Da Baixada Santista Supercentro Boqueirão E quem não vai jogar Nesse campeonato paulista Armando É o Rolom Argentino Foi contratado Esse não joga Max Rolom Não foi inscrito Daniel Guedes Também não foi inscrito O Lucas Otávio E o Leandrinho Foram alguns dos jogadores Que não foram inscritos Por que o Daniel Guedes Não foi inscrito? Ele está com uma tendinite Se eu não me engano Então provavelmente Não haverá tempo hábito Para liberá-lo E o Lucas Otávio? Mas agora O Lucas Otávio Não caiu nas graças O técnico Dorival Júnior Tanto ele como o Leandrinho Provavelmente deverão ser emprestados Engraçado que o Lucas Otávio Foi muito utilizado No ano passado Mas a realidade É que o Leandrinho Também não disse por que veio Não, mas o Lucas Otávio Ele foi muito utilizado No ano passado Ele foi utilizado Vários jogos ele atuou E dessa vez Não foi inscrito Mas não pelo Dorival Se a Bogo volta lá outra vez Não, não Pelo Dorival também Não, não O Dorival Quando o Dorival chegou Sacou o Lucas Otávio Ele jogava com o Marcelo Fernando E o Rolom E o Rolom estranho Porque o Rolom chegou E não vai jogar Agora é errado Fazer o que fez O seu Leonardo Fontes Aqui na vida Ah, é esse Lucas Otávio Ele que tenta de crescer Ah, o que é isso? Tem que ver a altura do cara Se o cara é baixo Ou se é alto Ou se é magro Ou se é gol Ah, ele tenta de crescer O que ele tem que ver Com a altura do Lucas Otávio Quem não manda o Messi crescer Quem não manda o Romário crescer O Messi Ah, isso é Perseguição pura e sim Aliás, comentaristas Normalmente eles Perseguem sempre alguém, né? Mas na hora de jogar Que nem ontem teve jogo Ele não foi Daí ele pipoca É, pipocó E estão me falando aqui Aqui no meu tempo Quem apareceu ontem Que você perdeu a aposta Porque o David Braz Não jogou Não, não, não Peraí A aposta é que ele ia estar Recuperada Ele já está treinando normalmente Não, não, não Jogar Jogar Só jogou cacheta Aliás, ele vai perder mais uma Falar em jogar Falar em jogar, mano Ontem o senhor Leonardo Fontes Não apareceu E o Xinho Nosso querido amigo lá Do Horto Floresal Ele levou hipopótamo, né? Chegou a tarde ontem de lá, né? Ah, chegou depois Chegou o hipopótamozinho Do nosso programa E por que ele fosse Levar ele vestido de amarelo? Impressionante Bom, nós temos aqui Melhores momentos aqui O que é que está faltando aí, óbvio? Então vamos lá Começando com São Paulo Vamos lá São Paulo, pode ser? São Paulo acabou Quanto é que acabou? Vamos lá Perdeu 1 a 0 da Ponte Preta Ah, perdeu 1 a 0 da Ponte Preta É verdade Essa ponte com a camisa amarela Não existe isso aí, pô É engraçado É um absurdo É uma homenagem A cidade de Campinas Brasil e São Paulo jogando lá A bandeira de Campinas Não, o São Paulo está com a camisa Vinho também Ah, é A do São Paulo ainda é meio parecida É uma homenagem A bandeira de Campinas Porque é amarelo Não, mas não dá A macaca é preta e branca, né Se a Conceição ver isso Eu não acredito Se a Conceição ver isso Ela tem um filho E olha a Ponte Preta Com o treinador Alexandre Galo, hein Assumiu e ganhou dois jogos É o segundo jogo dele já Duas vitórias É, o São Paulo não consegue se encontrar mesmo, hein Tem um elenco recheado de jogadores Segundo o Flavinho Vai chegar no mínimo Na semifinal da Libertadores Vamos esperar Vamos esperar, pô Aí o gol da Ponte, hein Reinaldo Reinaldo Que ainda pertence ao São Paulo Que ainda pertence ao São Paulo É verdade, foi emprestado lá Tá aí, Ponte Preta 1, São Paulo 0 Pode voltar pra mim Isso Vamos agora pra mais um jogo aqui Temos O que é que temos aqui, Bil? Ah, tem o Tem o Palmeiras Vamos lá Palmeiras que acabou Perdeu da Ferroviária Em casa, hein Último minuto É, olha aí E a Ferroviária faz uma campanha espetacular, hein É bom o time da Ferroviária Bom É em primeiro lugar Líder do grupo Bom time E a camisa da Ferroviária é realmente linda Linda Bola no chão, toque de bola Bem armado, bem... Time, alguns jogadores surpreendendo É um bom time Essa camisa da ferrinha é muito bonita, João E o treinador é português, hein Olha, se ele pega essa bola bem... Deu pedido também Olha aí Aí o placar Era de 0 a 0 ainda, né? Aí 1 a 0 o Palmeiras Olha Ah, não É agora que sai o gol? Não, a Ferroviária que abre o placar Você acha que o Marcelo Oliveira vai comer ovo de páscoa Como técnico do Palmeiras, Armando? Sem recheio Aí o gol da Ferroviária Aí o gol da Ferroviária empatando o jogo, né? Não, não Fazendo uma 0 Agora que vai empatar o Palmeiras E depois a Ferroviária no último minuto faz o 2 a 1 Bom, 1 a 0, gol de falta Muito bem cobrado essa falta Você vê que o Fernando Pras vai Mas está indo até agora Porque não pega bulhufas Quer ver? Olha lá Presta atenção Ele vai para um lado Aí tenta voltar e não se recupera É, não pode tomar Ele foi na bola, ele foi na bola Quer ver? Não, mas ele vai para um lado e depois ele volta É que não deu para ver assim Aí falhou, não pode tomar esse gol Imagina, no cantinho, Flávio 1 a 0 Aí vem Estamos no segundo tempo já Aí o Ferroviária teve essa chance incrível Olha se ele faz 2 a 0 agora Lembrou aquela do Gabigol E agora em seguida o Palmeiras Lembrou do Gabigol, exatamente E vou falar para você, Armando O Palmeiras joga essa semana pelo Libertadores de América Não ganhando o seu jogo Para mim Tchau, tchau Marcelo Oliveira Eu também acho Tchau, tchau Eu também acho Que se não ganhar o próximo jogo Adios Pampa Mia A torcida já perdeu a paciência faz tempo Na verdade o Marcelo Oliveira deu muita sorte de ganhar aquela Copa do Brasil Porque senão ele já teria sido mandado embora ali Deu muita sorte Muito bem O Palmeiras se encontrou naquele jogo lá O Santos não jogou nada O Palmeiras deu tudo de si e ganhou a Copa do Brasil Porque senão o Marcelo Oliveira já era Saindo o Alexandre E entrando o Argentino Cristaldo Entrou e marcou o gol de empate Entrou Fez o gol de empate E brigou com o seu companheiro Dudu É verdade Tiveram uma discussão feia O que eles brigaram? Problema do Passa a bola Não passa a bola Olha o português Treinador Ele é português é? É Ele teve pitino? Português de Portugal Olha o gol do cristão Olha o gol do cristão Olha o gol do cristão Agora Opa A bola sobrou A bola sobrou pra ele Quer ver? Na tabela Na tabela A bola espirra pra ele Que sorte Quer ver Vem 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 Volta lá Chega de tapa na cabeça É Vem Vem a tabela Quer ver A bola escapou pra ele Quer ver? Olha lá Aí a tabela Agora Olha lá Escapou Escapou e Agora Veja por esse ângulo Por esse ângulo Quer ver? Veja a tabela Agora escapa Quer ver? Aí Aqui Agora Escapou O passe foi sem querer Agora No último minuto No último minuto A Ferroviária fez o gol da vitória Um belo gol Um belo gol É Teve esse escanteio Palmeiras tentou fazer Quase o Palmeiras fez o gol da vitória Agora Quer ver o que aconteceu? O goleiro vai bater o tiro de meta O goleiro da Ferroviária vai bater o tiro de meta Aos 47 minutos A bola dá um kick E o Zé Roberto não acompanha Essa é a grande verdade Mas a enfiada Esse é o lance anterior Olha a bicicleta Tentava a bicicleta E o chute em cima do cara Ah, pediu o pênalti Mas não foi Ele bicicletei E a bola bate Olha lá O cara nem sabe o olho da bola Bateu nas costas Nas costas Olha o tiro de meta O que eu falei Cobrou o tiro de meta Olha o Zé Roberto Olha lá Vai Zé Roberto Vai Zé Roberto Já ficou Já ficou Olha aqui o fiada de bola Por Rafinha Olha lá Tá aí gol No último minuto Muito bonito o gol da Ferroviária O Zé Roberto Em vez de subir para cabecear Acompanhou É Vamos repetir Vê o Zé Roberto Não vai repetir? Olha a chuva que caiu Bomba Que água Ainda Muito bem Olha lá Ele bate o tiro de meta A bola quica E o Zé Roberto Não cabeceia Olha lá Vai atrás Zé Roberto Olha lá Ficou Agora o passe por dentro Perfeito O goleiro sai E o Rafinha bate Dois a um Bom Tá aí você viu a derrota do... Falta aqui o jogo? Falta Corinthians Vamos passar o... Vamos pensar que eu tenho alguma coisa contra o Corinthians É o Corinthians que falta Vamos lá então Melhores momentos A vitória do Corinthians Simbora aqui no Esporte por Esporte Pronto Corinthians e Novo Horizonte Não é? É Não Corinthians E... Oeste Oeste de Itápolis É tanto time né? Gol no último minuto do Rodriguinho O Rodriguinho O Corinthians jogou mal Foi um jogo ruim Foi um jogo feio O Corinthians vai fazer gol no finzinho Desde o tempo do Baltazar Desde o tempo do Baltazar É no oeste de Itápolis É É porque acho que ficando no sul de Itápolis seria descomunal né? Seria sul de Itápolis Não ficaria bem né? O nome do time né? Bom Passou o gol já? Não O gol é só no último minuto O gol é o último lance O Rodriguinho O Flavinho estava falando do que o Corinthians está vencendo Mas uma hora a sorte acaba também né Armando? Não dá para depender só de um último lance Vou te contar Mas que sorte Quatro jogos que ele vem aos 40 e 12 Mas a questão Wagner é que as vitórias trazem confiança Lá na frente Lá na frente E também iludem né? O Corinthians é o time mais confiante E também iludem né? Mas gordura Armando Gordura nessa fase do campeonato Isso aí todo mundo sabe que Corinthians, São Paulo Todo mundo sabe não Os outros times estão a pau a pau para classificar Wagner Mas você sabe Mas você sabe que quem tem a melhor campanha Define a final do campeonato por hoje em casa né? Que é uma vantagem Finalmente o gol do Rodriguinho Sim, geral É, no geral E o gol do Rodriguinho finalmente Bora ver Finalmente mesmo né? Que acabou o jogo aí Tá bom Rodriguinho Quem, quem Sorte no jogo Azar no amor né? Não sei se é verdade Bom, vamos responder a pergunta Denise por favor Vamos lá Respondendo a pergunta então Se você conhece esse jogador de futebol Foto 1 Foto 2 E foto 3 a última Esse jogador é o Serginho 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 lateral esquerdo Que jogou no São Paulo Jogou na Itália Jogou no Milan Jogou no Milan Seleção Brasileira Serginho lateral esquerdo Jogou até na Seleção Brasileira Portanto quantos Vemos aqui 547 E-mails E quantos Que estão em condição De 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 Responder Apenas 87 Armando 87 É Poucos né? Porque hoje estava um pouco mais difícil mesmo É O Flamengo fica enganado É O Flamengo ficou falando que era O Cléber Santana Que absurdo O Flamengo O Flamengo 87 87 Vamos lá então Xinha De 1 A 87 Armando 88 De 87 Você deu 88 Então vamos lá 87 O último Dá uma pegadinha Então vamos lá Vai, 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 vai. O último. Vitor Salles. Ele passa amanhã aqui no horário do programa, vem receber seus prêmios aqui comigo. Inclusive a camisa da portuguesa Santista. Ok. Meu amigo Fabio Leão, muito obrigado, Fabinho. Grande abraço. Grande abraço, Armando. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Wagner e Frederico. Abraço, Armando. Amanhã estaremos aqui de novo. Se Deus quiser. Flavinho. Grande abraço, Armando. Nise Pires. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até o próximo domingo. Jaime Jackson, o momento musical é seu. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Armando, essa música chama-se Naquele Bar, eu fiz para Reginaldo Rossi, mas não deu tempo. Faleceu. Faleceu. E essa música eu fiz para Reginaldo Rossi. Porque ele era seu amigo, era seu amigo, né? Havia um conhecimento. Conhecimento. Mais com o seu valência do que Reginaldo Rossi. Ah, sim, sim, sim. Mas essa música eu fiz para homenagem a um amigo meu que era alcoólatra. E levei pessoalmente lá para o Nordeste. Chama-se Naquele Bar. Vamos lá. Só na caixa, maestro. Alô, Deputica. Essa é pra você, meu irmão. Aquele abraço. Nunca mais eu entro naquele bar E naquela mesa Não vou mais ficar Até o garçom Já notou a minha ausência Pois minhas gorjetas Hoje lhe faz falta Pois minhas gorjetas Hoje lhe faz falta Eu era um cachaceiro Sem vergonha Desacreditado Hoje eu sou um homem sério Ando na linha e compro fiado Hoje eu sou um homem sério Ando na linha e compro fiado Houve um tempo lá no bar Que eu vivia ali e caía Hoje eu tenho um lar Tenho amor Tenho família Hoje eu tenho um lar Tenho amor Tenho família Eu era um cachaceiro Sem vergonha Desacreditado Hoje eu sou um homem sério Ando na linha e compro fiado Hoje eu sou um homem sério E agora ando pelas ruas De cabeça erguida E a bebida Hoje inimiga Pra longe de mim E a bebida Hoje inimiga Pra longe de mim Eu era um cachaceiro Sem vergonha, desacreditado Hoje eu sou um homem sério Ando na linha e compro fiado Hoje eu sou um homem sério Ando na linha e compro fiado Eu gosto da música brega A música brega, muita gente não gosta Eu gosto da música brega Queria deixar meu telefone para contato É 997-790-282-13 997-790-282 Se alguém quiser a Terra Vermelha Me contratar, estou às ordens Boa noite 997-790-282 997-790-282 Obrigado meu amigo Jaime Jackson Boa noite a todos Mas eu estava dizendo que eu gosto da música brega A gente gosta muito de ópera Eu não entendo de ópera, de coisa fina Eu gosto mais do brega Eu gosto de música brega, não? Opa, a gente gosta de qualquer tipo de música Eu gosto de qualquer tipo de música na realidade Se precisa dançar, a gente dança Qualquer uma É Denise Nós atendemos a todos aí, eu acho, né? É, o Carlos Nascimento Que falou sobre a situação lá do Neto do Berola Então ele falou assim Entenda por favor, Armando Eu quis dizer que os dois não servem para o Santos Independente de terem participado ou não da partida de hoje Sou o Santos até no inferno Mas não admito Certos atletas, ele disse Aí ele pergunta se agora ficou um pouco mais claro É só isso Ficou mais claro Então é É por causa disso, né? É questão de momento Claro, claro Por que que não disse isso? Quando o Santos ganhou, por exemplo, de 4 agora No último jogo Amanhã Às 11 da noite No nosso Esporte por Esporte Deus Existe Gratos, obrigado, boa noite, até sempre É, domingo, que é domingo, tem calor e sol Calor e sol É, domingo, que é domingo, tem o futebol É, domingo, que é domingo, joga a minha sorte É, domingo, só acaba no esporte por esporte É, domingo, que é domingo, tem descontração Descontração Domingo, que é domingo, tem opinião Oufilia É, domingo ele chega no comando da Miruca É, domingo